Olá! Vou te dar uma pergunta pessoal. É que eu tenho que lembrar. Foi especial. Foi especial porque o patrônio ficou batendo antes, hein? A Era para a lupa. Carregou um temporário pra agora. Na Era para a luta. Na Era para a luta. A fotografia não pode ser igual hoje em dia. Na Era para a luta. Não, mas deixa eu jogar para a vela. Como tinha lá chico, para mim. Para a vela, a vela. É, era, era um outro tipo. Me ajuda. Não. Eu não conhecia assim. Aí, falando que o amigo... O negócio lá era tenso. Palavra de senhores, e aí? Amanhã eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu não sei como é que a gente vai fazer. É. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Amanhã vai ser para eu. Para você? Para o seu canal? Exato. Ok. No forno. Obrigado. 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 Mas eu não sei o que vai reclutar não, amor. Não confunda o problema de recluto. Será o que é recluto? Recluto é subjente. A gente vai ficar abaixo de castigar. Não foi oficial, não. Ah, tá doido. Nem perto disso. Mas que é oficial. Tinha nenhum. Tinha nenhum. Tinha nenhum. Tinha nenhum. Tinha nenhuma cirurgia. Ele tem um... Tinha uma... Pra que... Tinha uma... Tinha uma... Vamos lá, galera. Vamos fazer a nossa revisão. Eu te garanto que não vai... Vai, minha aula depois não. Você viu que eu te mandei uma porrada depois, né? Não, hein. Aí agora você não fala nada, né? Vai. Como é que eu trago a vocês com essa fome eterna? Olha lá, a draga, o desespero. Pode pegar uma função dupla lá embaixo. Imagina, eu vou enfrentar essa fúria que você não ficar... Eu vou falar, não, gente, hoje não tem. Ah, vou. Eu vou. Você vai ficar me esperando aqui, né? Porque eu só não vou voltar. Vamos lá, seu pai. Vamos lá, seu pai. Vamos lá, seu pai. Vamos lá, seu tio. Ah, meu filho, eu peguei lá, que tava na pasta. Bó, do Lula, peguei e mantei tudo. Eu falei, se eu for qualquer coisa, vou mandar uma coisa no Zorrado, sem querer. Vai. Ah, tô errado. Fala pro que vamos. Hoje, agora, nós vamos fazer uma diferenciação aqui. Rapidinho. Rapidinho. TNA. Prontina. Promoção. Tá aí. Fica a nossa participação. Eu vou começar falando. Depois eu escrevo um pouquinho, se o pessoal tá em casa, né? Então, vamos lá. Não tá louco, não tá louco. Não tá louco, não? Não tá louco, não tá louco. Pronto. A forma vocês são muito equipados, rapaz. Não tem que atender a todo mundo, não. Não tem que atender a todo mundo, não. Vamos lá. Vou pegar aquele outro ali. Obrigada. 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 Vamos lá, galera. Isso, seja bem-vinda. Aqui, meu povo. Presta atenção. Matéria recorrente no módulo 1. Importante demais. Saindo o trânsito,lu. Galera, prestam atenção aqui. ponto importante não, você está olhando para o ventilador você está quase acompanhando o movimento do ventilador vai apagar o nosso DNA ele não se encontra na forma de DNA pura e simples na célula por quê? olha o que o tio está falando o nosso DNA nas nossas células, ele não vai se encontrar simplesmente na forma de DNA por quê? porque ele não cabe na célula como assim ele não cabe? o DNA é uma molécula muito grande é uma molécula gigantesca gente, olha só, olha que coisa essa bizarra, sai do trânsito não nervoso, é doente, estou assim vou gravar uns vídeos para ganhar dinheiro para as pessoas dormirem é? olha lá vai para o tio aqui imagina o seguinte o DNA o DNA da sua célula ele é praticamente igual ao meu a nossa diferença genética é muito pequena nós somos a mesma espécie mesmo o homem e a mulher a diferença genética é muito pequena então, olha só se eu pegar o seu DNA todo ele de uma única célula desenrolar ele todo e esticar ele tem mais de dois metros o negócio é surreal a magnética é? você fez aquela de bumbum assim? mas é verdade uma única célula do seu corpo uma única que tenha DNA que tenha núcleo que por exemplo a massa não tem tem mais de dois metros galera se fosse possível isolar todo o DNA do seu corpo de todas as suas células e amarrar tudo isso é teórico obviamente daria para dar mais do que uma volta no planeta só com o seu DNA de todas as células eu tenho que te matar para isso na verdade mas ninguém vai fazer até porque é impossível agora entenda a teoria o DNA é uma molécula muito grande e ele na forma de DNA não cabe na célula ficaria muito desorganizado ele não caberia na célula então olha só presta atenção contigo o que nós vamos fazer com o DNA nós vamos compactar o DNA muito 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 para que de fato ele venha a caber no núcleo da célula perfeito? tranquilo até aqui isso é o que a gente chama de cromatina isso é o que a gente chama de cromatina agora presta atenção contigo aqui para a gente falar de um outro ponto associado a isso presta atenção nós temos no nosso corpo basicamente dois tipos de células as células germinativas que são os gametas o esfermatozoide no caso do sexo masculino o ovócito secundário que vai dar origem ao óvulo no sexo feminino a gente fala até óvulo tudo bem que seja são as duas células que são germinativas todas as outras são somáticas todas as outras cabeça, ombro joelho e pé joelho e pé joelho e pé qualquer uma qualquer uma é fígado que fala não é fígado não tem gente que fala fígado não vou dizer quem é não eu falei que eu não ia dizer porque você se entregou vocês viram que eu não ia falar que era ela vocês viram todo mundo está vermelho porque está se entregando fígado olha para o tigre ai bully olha para cá ai brandão bully olha para o tio olha para o tio calma não tem problema você falava fígado não fala mais pronto viu fecha o céu qualquer célula dessa qualquer uma que seja somática todas essas células tem o mesmo DNA eu não estou perguntando eu estou afirmando atenção que o tio está falando aqui todas as células somáticas do nosso corpo todas tem o mesmo DNA total ai eu pergunto a vocês se todas as células somáticas tem o mesmo DNA por que que as células são diferentes? tempo perfeito mas o que que isso significa? a outra é o que eu falo cara aula remota uma bosta eu não estou vendo vocês vocês estão ali não dá nem para saber você está em 13 assim ah espreguiçando oi peraí alguém falou com o tio eu sou surdo eu escuto a voz você não nos vê fala o que que foi? vamos lá eu vou explicar aqui presta atenção então é o seguinte o que que é a célula germinativa? é o gameta então independente da espécie independente da espécie qualquer mamífero qualquer ave o que que acontece? o espermatozoide ele tem N cromossomos que é metade da carga genética do pai o ovócito tem N cromossomos a soma desses dois certo? vai formar uma célula que é chamada de zigoto que tem dois N cromossomos geneticamente o que que nós somos? metade mamãe perdão metade papai certo? somou tudo essa desgraça aí que é você olha aqui pro tio eu não acho que não é porra eu hein a cara de bumbum presta atenção com o tio presta atenção aqui com o tio germinativa germinativa somática essa é a primeira célula somática o que que é a célula somática? é aquela que tem os cromossomos sempre aos pares um da mãe um do pai certo? todas as nossas células é de soma todas as é muito ruim cara eu como eu tenho dificuldade pra escutar falar com vocês mais que eu fico assim perdidinho é uma bosta certo? tranquilo até aqui senhores? é o DNA organizado eu não vou falar agora isso pode ser olha pro tio aqui então olha só a primeira célula somática é o zigoto a partir daqui né aí a gente tem a organogênese na formação dos órgãos mas isso não cai no seriado 1 só no 3 na verdade tá? olha só o que que acontece senhores? todas as nossas células somáticas vão ter esse DNA todas elas tá? metade mãe metade pai fundiu pá todas as células somáticas agora senhores prestação contigo se as células somáticas tem o mesmo DNA por que que elas são diferentes? aí o colega falou assim porque elas expressam genes diferentes tá certo isso mas a minha questão é saber ixi Sarah falou assim Brandão vira um pouco a câmera por favor mas eu já apaguei eu já apaguei peraí Sarah o tio vai fazer aqui peraí vou fazer aqui de novo Sarah perdão o tio não viu é o que que acontece como a aula tá no zoom o zoom tem um delay né e aí não deu tempo ó então vamos aqui ó Sarah presta atenção o que o tio fez aqui ó fiz um desenho esquemático no espermatozoide que tem N cromossomos o desenho que seria esquemático do ovó do ovó do ovó eu e o ovó secundário que tem N cromossomos o processo de fecundação vai dar origem ao zigoto que tem dois N cromossomos essa daqui é a primeira célula somática tranquilo Sarah vê se você conseguiu entender agora deixa eu esperar um pouquinho aqui pra pra recuperar o delay pra ver se dessa vez eu não apaguei podemos falar rapaz a matéria do pismo é ela é ela não é grande né mas tudo que tá nela cai né acho que deu pra todo mundo ver aqui ó ó ó ó não entendi eu sou surdo não me excluo não tá bom vamos lá peraí essa tinta aqui essa tinta por que que tira a tinta do negócio agora eu não sei se essa tinta aqui ela é a preta ou se ela é a lilás eu acho que ela é a lilás eu acho que ela é a lilás porra mas aí se não for eu extrai na caneta é preto que tira a tinta tá aqui não tá bem agora eu não sei o que é a lilás repara só falta não ser eu tô com medo de ser a lilás eu tô com medo de ser a lilás e aí não sei o que faz não tem como não tem como ela quer assim aí depois o doido sou eu eu vou jogar tinta em vocês se aqui não for preto ah lá caguei minha mão peraí me empresta seu cabelo aí rapidinho essa tinta aqui não sai não ela sai no quadro olha só olha só o que que vocês fizeram aqui ó peraí gente peraí peraí agora eu tô atrapalhado aqui bosta só um minuto aí galera só um segundo deixa eu tirar isso aqui de mim só um minuto joga a força tá 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 peraí tá porra O que é isso? Mentira! Mentira! Não aconteceu! Até porque eu ouvi... Fui outra, ele vai registrar. Fui outra, ele vai registrar. Fui outra, é? Fui outra, é? Fui outra, é? Fui outra. Até porque sou mais velho. Aproveita, hein? Metabolismo é bom. Quando eu tinha estado doçando, eu podia comer um quilo e meio e não gordava um grama. Agora é só devolhar para o creme crato e estou gordando. Fui outra, é? Sai fora, rapaz! Fala pro outro! Fale, por favor! Não, vou apagar aqui. Não, pera aí, pô! A minha foto está ligada, eles vão apagar isso aqui. Não briga comigo, não! Não briga comigo, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, galera! Gente, olha a pergunta que o tio fez. Olha a pergunta que o tio fez. primeiro eu fiz a afirmação, tá? Não, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Não, rapaz! Eu estou explicando a pergunta que o tio fez. Eu estou explicando a pergunta que o tio fez. É por isso que eu falo. Imagina a aula repórter. Eu estou explicando a pergunta. Eu não lembro da série do meu namorado. Pelo amor de Deus! O outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro, o outro. O que o tio fez? O que a senhora está ruim? Eu sou o pai do tubo! Eu falo! Eu estou dizendo que o tio fez. O entrepreneurship painado é importante saber... Depois de backed-up, a senhora precisa separar o gene diferente! Eu acho que ouvi para vocês cumprir por aí o Paquilhão. Não sabe? Vale, pense. Eu acho que a senhora, eu vou dizer que a senhora fica no meu nome do aparelho. a cromatina é o DNA enovelável, enrolável e o que acontece? um detalhe importante a parte do DNA que estiver enrolado entre as, como eu vou ver agora está inativa perdão, eu estou falando sem ver o que eu vou o pé dela foi filgudo calma, eu vou falar agora foi mal aí, gente foi filgudo aqui que me atrapalhou colega não vou ficar zoando o colega não eu tenho horror a isso olha aqui, boca aberta olha para o tio serial killer de cães presta atenção aqui até esqueci o que eu estava falando só estou vendo se ela estava falando olha lá, olha a outra ali é isso que acontece imagina em casa não, Brandão, ela arremota parece ter sido o seu olho assim é, é, exatamente isso ai, ai vou me recuperar aqui presta atenção, gente o que acontece? a parte do DNA que está enovelada, né? está inativa então o que acontece? presta atenção olha, eu tenho aqui o negócio que a gente vai chamar de proteína pistona Brandão, eu tenho que saber esse nome? tem tem que saber deixa eu puxar a câmera mais para cá vamos fazer ela com várias cores então pronto agora é a laranja e verde agora ficou bom, né? aqui eu estou vendo a proteína a proteína estona não preciso dizer que é uma proteína não é verdade? certo? então daqui a pouco alguém me pergunta o que é a proteína estona e eu vou ter que responder que ela é uma proteína mas a questão é para que serve a proteína estona? isso fígado muito bem a proteína estona presta atenção com o tio analogamente o que significa analogamente? de maneira comparativa ela tem a função de um carretel qual é a função de um carretel? é enrolar, né? você sabe o que é um carretel? não, gente? você não sabe o que é um carretel? oremos, então vamos lá isso está me trazendo lembranças eu me lembro tem uns quatro anos mais ou menos eu estava falando sobre em sala de aula e eu falei por exemplo uma samambaia aí a menina virou para o outro e falou o que é samambaia? não, estou brincando não presta atenção no que eu tive a falar para vocês nada é tão ruim que não possa ser piorado eu juro por Deus a menina virou para o outro e falou o que é samambaia? quando eu ia responder que eu já ia responder zoando a outra falou é a serpente não, estou brincando eu juro por Deus não citarei nomes enfim eu agora acabei de anotar mais um no meu caderninho lá carretel mas pelo menos a colega falou que não sabe ela não falou que é um automóvel enfim você certamente já viu um carretel o carretel é aquela estrutura que a gente enrola a linha ou você não sabe o que é linha aí é o famoso ferrou de vez usaria outra palavra não usei certo? você enrola a linha num carretel você pode enrolar fio também num carretel dependendo do que você for usar o carretel pode ser maior ou menor certo gente? eu lembro sempre eu sempre uso esse exemplo eu estava dirigindo o Brandão Móvel aqui na é o Brandão Móvel estava eu, minha mulher e meu filho meu filho era pequenininho meu filho já é um rapaz tem 9 anos e nisso eu estava passando na tuberna e tinha um garoto soltando pipa eu odeio pipa por mim a pipa podia acabar ela podia assim uma coisa de desinventar para ela nunca mais existir porque eu odeio pipa não, o negócio é insuportável eu quando era quando eu era criança eu gostava de jogar futebol quando voava uma pipa acabava o jogo as pessoas têm que correr para dar pipa que nem o Yorkshire meu Deus do céu eu odeio pipa sem contar não, não, muito irritante sem contar por exemplo cair pipa lá em casa é um inferno é um apocalipse zumbi é uma pessoa de braço no muro e as pessoas estão dispensas a morrer por uma pipa de 40 centavos odeio aquilo não, eu quebro quando caio eu quebro na frente quebrou meu amor a última vez que eu joguei a pipa eles se espancaram na porta da minha casa uma criança começou a espancar a outra por causa da porta da pipa então eu quebro eu acho mais justo ela não caiu na minha casa ela é minha eu quero quebrar ainda faz assim eu vou o cachorro lá vendo aqui eu vou o cachorro que quebrou é bem pipa tá certo tá certo muito bom tinha até olha eu odeio pipa odeio pipa mas enfim porque que estou usando isso como exemplo olha só xenófoba olha xenófoba falando dos índios vamos lá deixa eu ir para a rede social hashtag hashtag se não vai ficar assim não meu amor é claro que o tio entendeu o que você falou mas e daí nessa época atual isso não importa se você entendeu ou se você não entendeu eu? mas qual é o problema? o preconceito está na sua mente isso não significa nada minha mão é boa e qual é o problema meu Deus? vamos lá pessoal de casa vocês sim larga esse povo aqui povo que é muito desagradável olha aqui pro tio eu só estava falando a porcaria do exemplo da pipa porque eu queria usar a analogia do carretel com a proteína estona mas a colega não sabe o que é um carretel a outra não sabe o que é pipa a outra não sabe o que é linha oremos então olha aqui certo? vou reforçar que estou usando isso aqui é só uma ganeta certo? só uma ganeta olha aqui pro tio a proteína estona analogamente minha voz falhou que eu estou na puberdade é só um momento da vida na verdade não hoje é sexta-feira estou lecionando desde segunda ela funciona como um carretel e esse carretel ele não tem só a função de compactar ele tem a função também de inativar que é o que a gente vai ver eu estava falando com vocês que eu estava dirigindo pra lá no almóvel tinha uma criança na tubernade eu não esqueço isso ela estava soltando pipa mas o carretel que ela estava usando era maior que a cabeça dela e eu fico eu fiquei pensando naquele momento eu falei Jesus eu quando era criança soltava pipa não existia carretel assim cadê esse tamanho o negócio aqui assim? eu soltava pipa quando eu era criança mas eu odeio pipa um carretel daquele tamanho gente tem muita linha aí eu me pergunto pra que? a pessoa quer soltar pipa com quem? com os amigos dali? ou com alguém que está em Porto Alegre? vai daqui pra lá é muita linha é um despropósito mas eu gostei porque eu achei a analogia perfeita pra proteína estona a proteína estona seria um carretel gigantesco como isso que vai conseguir carregar muito DNA então olha pra cá eu achei que você estava psicografando eu já ia perguntar se era vovó porque você estava assim escrevendo e assim eu achei que tinha acontecido alguma coisa vamos lá isso aqui é o DNA olha o meu DNA aqui eu vou enrolar ó ó ó mas não tem uma proteína estona só não ó tem várias a proteína eu vou fazer aqui agora né é porque eu fiz ela verde cor de abóbora por quê? porque certo? Rafa você? ah perdão filhudo olha lá como é que ela já se identificou não fui eu adorei filhudo ó isso daqui é a cromatina copiei pro tio perdão fala de novo com o tio surdo eu sou surdo eu não sou idiota você não precisa falar assim também não não você está falando assim aí isso ofende a pessoa que tem problema auditivo eu tenho problema auditivo olha aqui então você está pensando que roubou no magasino Luiz você está achando que eu sou o quê? eu tenho problema auditivo isso não significa que eu tenho um outro tipo de estúdio neurológico olha ótima pergunta se eu não né excelente muito bem isso é um enigma eu não sei te responder essa pergunta se eu não né concluo você não sabe o que você vai perguntar fala então fala pro tio serial killer lázaro dos clãs vamos lá ah, então ela está imitando falando direito eu vou entender vamos fala fala que eu ninguém é é e aí a cromatina não não é a cromatina é isso isso o que que é a cromatina é o DNA para a proteína estona isso vamos lá gente vamos lá galera vamos lá gente perda eu tive que responder minha esposa aqui vamos lá esse não são três dias se eu não olhar pra mim vamos lá aqui agora eu preciso virar isso aqui pra cá e aí tá conseguindo ver o quadro todo aqui então vamos lá presta atenção agora no que que o tio vai falar presta atenção os genes que estão aqui não 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 tem que olhar pra cá os genes que estão aqui os genes que estão aqui eles estão inativos células diferentes do nosso corpo tem o mesmo DNA total mas tem uma organização de proteína estona diferente logo expressam genes diferentes você falou aquilo entre achas que é decoreba eu quero que vocês entendam não que você esteja errado eu não falei isso entendo o seguinte olha só por exemplo nós temos três células no nosso corpo a célula que eu vou chamar de A a célula que eu vou chamar de B e a célula que eu vou chamar de 2 só de raiva as três células tem o mesmo DNA total mas o que que acontece olha isso aqui ó ó ó hum hum todas as células eucariotas tem isso olha só o DNA é o mesmo o DNA total é igual mas a organização é diferente ah vai ficar sem verde de caso mesmo que eu não consiga ver eu não consigo identificar que eu estou mostrando isso aqui o que que acontece galera quem não 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 dá para entender ó essa estruturazinha aqui aí é de coreba tá gente cada uma delas é chamada de nucleossomo nucleossomo células diferentes tem o mesmo do mesmo corpo tá somáticas do mesmo corpo tem o mesmo DNA total mas expressam genes diferentes ah logo ah produzem proteínas diferentes ativam e inativam fragmentos diferentes do nosso DNA até aqui tranquilo vou pôr isso aqui pro tio rapidinho o DNA total é o mesmo a organização da proteína estona que é diferente então eles expressam genes diferentes Luciana a função da proteína estona é compactar o DNA e quando ele compacta ele faz duas coisas ele não só diminui a área ele inativa o gene o que está enrolado na proteína estona tá inativo os genes que estão aqui estão afuncionais você vai entender melhor daqui a pouquinho vamos lá eu vou lá que eu preciso apagar o quadro todo eu estou em sala eu mandei mensagem aqui Matheus eu não posso ouvir o áudio eu estou em sala ele vai e manda o outro áudio vamos lá é isso aí é isso aí é isso aí oi quem falou comigo não foi filme ou foi fala eu sou surdo eu falei porra vamos lá vamos lá vou apagar o quadro todo vou começar aqui obviamente tudo bom tudo bom tudo bom não sei lá perdão eu não vi eu também jamais iria perceber tem problema não pode ir com qualquer conta não muda nada não não muda nada não vamos lá galera olha uma outra questão é uma outra forma de expressar isso dependendo da prova eu já vou puxar a câmera pra cá só pra eu ganhar tempo dependendo da prova ele vai representar daquela maneira do outro lado ou assim olha aqui o que que acontece galera vamos lá aqui galera o que que é eucromatina é o que não tá na proteína estona presta atenção tá devendo né o que que é eucromatina é a parte que não está enrolada na proteína estona ou seja é a parte que está ativa em cada célula o que que é eucromatina étero significa o que diferente é a cromatina que está compactada é essa cromatina compacta que está afuncional nessa célula tá até aqui tranquilo senhores me dê um minutinho só pra eu comprar a garrafa d'água aqui fala meu camarada só um segundo gente seja de casa aí inativar a gente não precisa você imagina por exemplo qual é a célula do nosso corpo que produz insulina é a chamada célula aberta das ilhotas de longevão você fala isso não obrigado mas todas as células do nosso corpo tem essa informação genética mas somente aquela célula produz por quê porque em todas as outras células aquela informação tá inativa essa inativação é muito importante pra formar o tecido tá cada tecido que é a construção tá acordo é a parte que está enrolada na crotinha mistona que tá afuncional é eucromatina eucromatina é a parte que não está enrolada na crotinha mistona é a parte que está ativa deixa eu pegar a garrafa d'água aqui a gente pega a garrafa a garrafa é ó oi é ó ó e ó ó ó ó ó ó Vamos lá. Vamos lá, meu camarada. O que é o que é o NADH? Nicotinamida, adenina, dinotiotídeo. Ele é só um transportador de hidrogênio. O nome assusta, mas ele é só um transportador de hidrogênio. NADH e NADH. NADP e NAD. Calma, calma. Gente, olha para o Tito. Presta atenção. Essa matéria não está bem contente. Eu não posso convidá-la, não. Presta atenção aqui para o Tito. Olha só o que o Tito vai falar aqui agora. Eu vou apagar aqui. Vamos lá, eu vou precisar chegar a câmera para trás agora. Eu vou te fazer um quarto do outro. A gente vai falar. Se eu vou te bater com o Tito. E aí? E aí? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Galera, vamos lá. Para de ouvir. Presta atenção aqui para o Tito, galera. Acabou que eu fico já clamorado aqui. Presta atenção. Conforme a gente viu, o nosso DNA, ele se encontra na forma de traumatismo. Isso é muito importante para ativar e inativar determinado jeito. É verdade. E agora? Espera aí. Muito ruim isso. Espera aí. Pede isso aqui. Pronto. Selva. Oi, Filgo. Não, faz isso não, Filgo. Por favor. Gente. Olha aqui para o Tito. Conforme nós já vimos. Agora não é para copiar. Não é para copiar. Nós temos o nosso DNA. Vou fazer a letra maior. Que é a mesma coisa que a DNA. Galera. Ué? Estou me ligando, Filho. Eu vou estar desligado. Para mim não tem ninguém ligando, não. Olha para o Tito aqui. Boca nervosa. Ela está com fome. Já está querendo parar a aula para poder ir lá lanchar. Vamos ignorá-la. Presta atenção aqui. Ah, não. Perdão. É a mensagem antiga. Olha. Vamos lembrar. DNA, ADN. Isso aqui significa... Isso. Nada a ver. É? Olha. O que é que se dizia? É só falar rápido. É só falar rápido. Isso. É só falar rápido. Ácido. As células. É só falar rápido. É só falar rápido. É só isso. É só. É só oido. 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 Então eu vou ficar como um outro. O que é a máscara do Beto? É só oido. filho, não vai comprar nada disso olha pro tio aqui DNA ácido desóxido tem que saber esse nome tem que saber esse nome o que que acontece? não copia mas olha pro tio o DNA é aquela macromolécula aquela molécula muito grande e o que que essa molécula tem, galera? ela contém os genes eu acho que todo mundo consegue associar o DNA contém os genes detalhe aqui, galera, presta atenção algumas bancas isso ainda não aconteceu no PISB mas pode acontecer não vem usando o nome mais gene vem usando o nome Cistron é um nome é, gente, o que que acontece? a gente acaba a gente sofre muita influência de determinadas culturas você vê, há pouco tempo eu tava vendo um programa esportivo e os jornalistas tão falando não, porque final de semana tem derby eu falei, derby? derby pra mim era uma marca de cigarro mas eu não falei clássico por que que tem que falar derby? eu juro por Deus eu gosto muito do programa esportivo eu falei tem derby? e eu juro eu não fiz associação cigarro? que merda eu não fiz essa associação é clássico o cacete por que que tem que chamar de derby? que coisa irritante mesma coisa que gene qual é o problema de gene nenhum? todo mundo já sabe o nome não vamos mudar pra Cistron é a mesma coisa o que que é um gene? o que é um gene? olha aqui eu percebi que você foi a pior eu percebi que todo mundo que ri mas você foi a pior você tentou fazer a bubuca mas tá pendurado eu sou um homem de filho porcaria nem eu olha pro Tic senhores o que que é um gene? o que que é um gene? o que que é um Cistron? é um fragmento do DNA não copia galera olha só presta atenção contigo muita gente Ticolor não copia mas não dá meu filho eu vou copiar o quadro todo mas não dá eu quero que você espere eu vou fazer setas aqui calma o que que acontece galera? muita gente consegue de fato associar gene a questão da hereditariedade não copia isso daqui muita gente consegue associar a genética o gene muita gente consegue fazer essa associação perfeito mas tá incompleto quando a gente fala em hereditariedade a gente também tem duas formas de a gente analisar não é pra copiar a célula procariota vocês lembram? como é que é o processo de reprodução da célula procariota? não vou escolher o nome Ciciparidade muito bem é a bi partição ou Ciciparidade não vou escrever não porque tá muito alto e eu sou baixo agora a célula eucariota esse processo de controle de hereditariedade pode ser feito de duas maneiras mitose e meiose muito bem muito bem não copia mitose meiose perfeito galera perfeito presta atenção aqui contigo meus jovens olhem pra mim entretanto senhores se eu chego numa questão e eu pergunto por que? você tem que olhar pro chão e eu pergunto como são as funções do DNA e o candidato vem e me fala controle da hereditariedade só isso pra mim é zero por que? o que o candidato tá me dizendo de maneira subjetiva se ele só fala isso ei ei bom que o DNA só serve pra reprodução ora e células que não se reproduzem como os neurônios por exemplo eles não precisam de DNA claro que precisam então o DNA ele participa do processo reprodutivo ele participa do processo de controle da hereditariedade mas ele também participa de outras coisas que é o que? vocês já viram vocês podem não lembrar mas vocês já viram a partir de um gene ou de um cistrão nós vamos produzir uma outra molécula chamada de RNA muito bem senhores qual é o nome desse processo? isso aí muito bem esse processo aqui é chamado de transcrição RNA significa pode senhores rapidinho vocês lembram quais são os tipos de RNAs? RNA M de mensageiro RNA T de transportador RNA R tem outros dois só que a gente não vê no primeiro ano nunca caiu um deles eu vou falar porque esse cai é o RNA S é o próximo é o próximo quadro e tem ainda o RNA I eu vou até explicar ele pra vocês mas vamos lembrar RNA M mensageiro a gente já viu vocês viram no ano passado é o que tem os códigos genéticos RNA T transportador transporta o que é isso aqui? olha só a imagem aqui sei lá transporta os aminoácidos RNA ribossomial forma o ribossomio ódio ódio quem via ódio RNA S que é o próximo quadro é o RNA do splicing eu vou explicar o que é o splicing e o RNA I é o RNA de interferência esse daqui ele está mais associado até o segundo ano mas eu vou citar eles também a partir dos RNAs eu vou produzir as proteínas só na eucariota existem vários tipos de proteínas dentre umas as enzimas né as enzimas senhores entre outras coisas promovem o controle do metabolismo celular galera o que que acontece olha a importância presta atenção olha a importância do DNA o DNA ele armazena os genes os genes dão origem aos RNAs os RNAs dão origem às proteínas as proteínas é que gera o metabolismo da célula sem a proteína não tem vida não tem vida na célula não tem vida como nós conhecemos então o que que acontece galera olha a importância do nosso DNA é difícil o nosso DNA olha a seta aqui ó ó ó ele faz o que nós chamamos de controle indireto né ó tranquilo tranquilo até aqui qual é o nome do processo de produção de proteína tradução muito bem aqui é transcrição aqui é tradução quem falou com o tio fala fala fome conta pro tio a tradução é o processo de produção de proteína que você tem a participação dos RNAs no primeiro ano a gente trabalha esses três o mensageiro que tem o código genético o ribossomial que forma o ribossomo e o transportador que vai trazendo os aminoácidos pra você ir produzindo a proteína tranquilo todo mundo tranquilo aí em casa cai é isso aqui Ramon tá me chamando vamos lá copia aqui pro tio então por favor ó Ramon é acho que eu vou voar ó galera ó tá me chamando ó 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 E aí 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 Eu acho que é o coração. Todo homem fala sozinho. Calma, calma. As mulheres pensam alto. Os homens falam sozinho. Só que nós homens falam sozinho. Mas tudo bem. Todo homem fala sozinho. Isso é teológico. As mulheres, elas pensam alto. o homem fala sozinho, discute com ele mesmo eu já tive algo de conflito é verdade é biológico mas é biológico o homem fala com ele mesmo discute daqui a pouco está aqui um louco exatamente, calma o seu tempo vai chegar Brandão Brandão, você foi assim que nunca é diferente falar sobre ele o homem fala mas não é action ? O homem fala ? O homem fala E aí 20 22 20 21 Vamos lá, galera! Pai, daqui a pouco eu tenho que ver a volta com vocês. Mas eu vou terminar meu rotossírio aqui. Aqui, ó. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, eu não tô falando, não. Não, não tô falando. Ah, não, tá doido. A aula online é muito bom, gente. Eu entendo que é um momento que a gente vai passar de novo. A aula online é muito bom. Imagina, gente, o quanto que os alunos estão aprendendo, que estão achando o telefone, que tem vocês, né? Mas os alunos estavam mais... Vai, vai. A gente tá acompanhado. Não, não, não. Não, não, não. Lê aí pra mim. Conseguiu? Pô, a aula online é muito bom. Pô, vocês querem o quê também? Eu tenho que ler com vocês? Não, não, não. Eu não gostei do meu parado, não. Porque eu sabia que não deixava o telefone, que eu ficava vazio. Muita gente, eu não. Não, mas eles não vão me chamar de novo. Ah, vira obra, vira, hein? Vira obra. Melhor que vocês já... Vocês não vão perder os índices aqui. Eu posso, eu tenho testemunhas, eu não digo que eu posso falar sobre o meu passado, tá? Eu sei. Todo mundo tem? Porque na verdade, eu sou um viranata. É. Que que eu sou? Eu sou um viranata amarelo. Igual os gente. Caraca, viranata amarelo de boca preta, só eu. Eu sou um viranata amarelo. Eu não falei. Eu sou um viranata amarelo. Não, não é amarelo, boca aberta. Eu só falei que eu sou viranata. É. Eu não sei que ele é amarelo. É. Vamos lá. Eu aposto e deixo que é mongol, hein? É. É amarelo. O boca aberta é o povo bongol. O povo bongol, olha, a mongol é um país que é do lado da China. Inclusive, inclusive, a muralha da China foi construída por causa do povo bongol. que vem dos campos dos maiores guerreiros da história não é igual não sinto vamos lá galera tá muito difícil aí eu olho assim vamos lá a sua chave tá no não ele não sabe onde é que tá nós vamos brincar, tá quente, tá frio quente ou frio a brincadeira é minha vamos brincar sim não, vai ser rápido vamos lá com o tio aqui galera, presta atenção todo mundo acabou, posso pagar o quarto todo? então vamos lá por que que eu coloquei esse microfone? pra não esquecer mas eu vou pegar a câmera pra frente peguei o microfone aqui vamos lá tá 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 Obrigada. 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 Por que não, porque a esposa de Ramon foi minha aluna também. E aí, viu? Não. Não, sai fora, ô bichona louca. Vamos lá. Vamos ver aí, minha filha. 20 anos mais tarde. Vamos lá. Que bicho sem noção, né? Não, eu tinha falado aí com o meu caminho. Eu tinha falado aí com o meu caminho. Aí, falando de esposa. Ah, não. Você tem um amigo de esposa. Repara que bobagem. Para de falar bobagem, você boca aberta. Ih, meu Deus do céu. Ah, agora vai ter uma crise convulsiva aqui agora. Ah, eu tenho algumas frases de Ramon. Sai fora, rapaz. É o papo torto. Quem é o Rafael? Rafael é nosso. Ah, tá aí, eu vou saber. Ah, eu vou saber. Aí, a gente vai castrar. A gente pode castrar. Castrar também calma. A gente vai castrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito importante isso aqui. Copia para o Tinho que eu quero explicar. Bicho sem noção. Vamos lá. Rafael de Geografia também foi meu aluno não não, Rafael Carlos Rafael, Rafael não papo torto vamos gente, copia isso aqui ele foi meu aluno eu tenho as fotos dele quando ele era garoto propagando lecionei, lecionei pra alguns não, aí não tem como, né primeiro que eu acompanhei, eu morava em Juiz de Fora segundo que ele é mais velho que eu muita gente meu pai, minha mãe, minha avó quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, minha avó, meus amigos vamos lá, fio, guru mas nós vamos falar do splicing 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 Adrian o fl 이 ultimately a fl 이 spr 아 fondt própria Não, sou professor de biologia Eu fiz o curso Mas eu não exerço Rapaz, eu só trabalhei com abate Só com abate Todos os meus estágios Foi tudo com abate Eu não aprendi a salvar nada Só aprendi a matar Vamos lá Não, estou mandando mensagem aqui para minha mulher Professor Alegria, alegria Vamos lá, gente Essa draga aqui, ela chegou com um minuto de ar Vai ter intervalo, né, professor? Passando a mão na barriga Vai morrer, vai morrer Você com medo Falei isso também Que é bom que vai mais rápido Mas você Eu só vou falar isso daqui E aí eu já dispenso eles para o tempo Senão vai ficar muito tarde para você Claro que não dá tempo de falar tudo hoje, meu filho A gente tem aula semana que vem ainda Calma, meu filho Mas não dá, meu filho Não tem como Essa matéria que é muito importante também Vocês também não sabem Vai ter, vai ter aula Vocês vão ter aula chamando Isso é mole O chão do GV já estava mole Não tem nada, não Colenquima, esclenquima Isso é muito fácil Mas eu não tenho tempo de falar tudo Vamos lá Isso Bora, bora Primeiro extrema, primário, secundário Mito, mito Olha a frase que ela usou agora comigo Abre aspa Esses cacete todo É muito fácil Essa aí Viu, Gudo? Mas são poucos os tecidos Mas são muito poucos os tecidos Gente, vamos lá Eu tenho que terminar isso daqui O bonecão do posto Olha pra cá Que porra é essa? Olha a putinha aqui, ó O boca aberta Gente Não mereço isso E é esse cacete todo Que a gente tem Vamos lá Vamos lá Calma, calma Vamos por parte Senhores Vamos aqui O que são introns e exons? Isso aqui tem que saber Que é demais Os exons São as partes ativas do DNA Ou seja São as partes codificantes Ou seja São as partes do DNA Que vão dar origem às proteínas Ponto Os introns não Os introns não dão origem à proteína Entretanto Eles são Aqui Entretanto Eles são muito importantes Para a vida da célula Por quê? Peça com o Tia aqui Porque os introns Eles protegem os exons de mutações E tem um outro detalhe muito importante Que a gente vai ver agora no splicing Calma que eu já vou explicar Primeiro Os introns São partes não codificantes do DNA Que não dão origem às proteínas Isso é um fato Ponto Certo? Até aqui tranquilo Os introns São fragmentos do nosso DNA Que não vão dar origem À proteínas Ponto Isso eu estou afirmando a vocês Então quando eu for produzir a proteína Eu tenho que retirar os introns Qual é o nome desse processo? Splicing Tem que saber isso? Tem que saber O que é o splicing? É o evento É o ato Tem mais alguma coisa aqui? Tem Tem O que é o splicing? É o evento É o ato De promover A retirada dos introns Por quê? Não Do RNA Do DNA você não mexe Os introns Ó Célula procariota Não tem introns Mas as nossas células Todas tem introns e exons O DNA você não mexe Quando você faz a produção do RNA A gente primeiro vai produzir O pré-RNA Que tem introns e exons Os introns Quando eu for produzir a proteína Ele tem que ser retirado Por quê? Porque ele não codifica a proteína E esse evento É o que nós chamamos de Splicing Dos introns Isso é o splicing Do RNA O DNA não Para a produção da proteína Os exons Dão origem Às proteínas De mutações Mas tem um detalhe Mais importante Que a gente vai ver agora Oi E aí Vamos lá galera Calma Vou ficar mais calmo Que eu estou aqui Eu durmo Ei Ah é Eu não vou copiar não Ah muito bem Aqui galera Presta atenção contigo O que que acontece meu povo Olha só como é que isso aqui é importante demais Presta atenção Os introns Durante muito tempo Os introns Eles foram chamados Equivocadamente De DNA lixo Então o que eu falo com vocês Vai estudar biologia Atenção Atenção O tricolor Olha pra cá Esquece Ramon Aí ficou olhando pra ele Não Olha aqui Ramon Tá te olhando Presta atenção aqui Você tá atrapalhando minha aula aí Ah vocês vão pra Muriá Lógico Pode Presta atenção com o tio aqui Não dá Não dá não Não dá Isso aqui é impossível Não é impossível Mas olha aqui Olha aqui pro tio Presta atenção É muito comum isso na biologia Algo que a gente tinha certeza Passa o tempo A gente percebe que era errado A ciência ela caminha assim Então olha só Xiii Ramon Pode me atrapalhar aqui O seu botafoguete Tá bom Aqui ó Pra você Deixa eu terminar meu raciocínio Os introns Eles eram chamados de DNA lixo Porque achava-se que Não servia pra nada Hoje A gente sabe isso é errado O nome introns Tem a ver com isso De intrometido De afuncional Quando que na verdade Esse Você não coloca isso na prova não Tá gente Isso é só uma fonte Você vai decorar Mas Hoje a gente sabe Que os introns Tem uma importância muito grande Que é o que a gente vai ver agora Presta atenção Esse fragmento Que vai dar origem aqui É um gene Que a gente viu agora É um gene Certo Presta atenção Quando eu era jovem Vocês nem sonhavam em nascer Os meus professores de biologia De ciência Eles falavam assim O ser humano Tem aproximadamente Um milhão de genes Como é que eles sabiam disso Ninguém sabe Isso era um número que era inventado Quando a gente vai pro projeto genoma O mapeamento genético A gente descobriu que nós temos Um milhão nada Nós temos alguns milhares de genes Nós não temos muitos genes Então Pensa comigo aqui Faz de conta Eu tenho 50 mil genes Quantos proteínas eu consigo produzir? 50 mil Certo? Errado Isso é o que se acreditava Até uns 3 anos Agora mudou Porque hoje nós descobrimos Senhores Um outro processo Brilhante Fantástico Que vai mudar a história Da biologia do futuro E da medicina também Que é o que nós vamos ver agora Deixa o tio virar Isso aqui pra cá Presta atenção Imagina aqui o DNA Pra finalizar O último tópico de hoje Acorda Nós temos os íntrons Em azul DNA lixo DNA afuncional Nós temos aqui os íntrons Conforme eu falei Os íntrons precisam ser retirados E nós temos os éxons Os éxons estão aqui Isso aqui é o DNA Olha Ó Éxons Certo? Isso aqui é o DNA Com íntrons e éxons O que seria um splicing? Olha isso aqui Seria o que? A retirada dos íntrons E a fusão Dos éxons Confere? Um Dois Três Quatro Olha só que legal Faz de conta que ali está reta Faz de conta que se o Rodolfo Chega na minha aula aqui Ele tem até uma convulsão Olha lá Isso é um splicing Concorda? Todo mundo consegue ver? Splicing Olha que legal Só que depois Olha pra cá Já recentemente Nós descobrimos um outro evento Presta atenção Revolucionário Que é o que? Olha pra cá pro tio Que é o Atenção Splicing Alternativo Senhores Mudou tudo Mudou tudo Então olha só O que é o Splicing alternativo Eu Presta atenção Presta atenção Presta atenção O splicing alternativo Como diz a própria expressão Ele é alternativo A sequência pode ser Um, dois, três Mas ela pode ser Um, três Dois, quatro Ela pode ser Três, dois Um, quatro Ela pode ser Quatro, um Três, dois Ela pode ser Dois, três Quatro, um Isso é o splicing alternativo Atenção agora O que o tio falou Presta atenção Se eu tenho Cinquenta mil genes Eu tenho Cinquenta mil Proteínas Mas considerando O splicing alternativo O número Tende ao infinito Porque as combinações Tendem ao infinito Olha como é que Isso mudou Muito Muito cuidado Com isso daqui Isso aqui Só tem os materiais Mais novos Você pegar um material Mais velho Você não vai encontrar Mas isso já está Caindo no vestibular E no caso O nosso vestibular seriado Que é muito particular Perguntas aqui Isso aqui Para o tio Fala meu camarada Não Pode ser só o splicing Mas ele pode acontecer E aí a partir do momento Que ele pode acontecer Eu não sei como vai ser A proteína que vai ser produzida O splicing é o que? É a retirada dos intros E a fusão dos exons O que que é o splicing alternativo? É a retirada dos intros E uma fusão de exons Alternativa Não necessariamente Naquela mesma sequência Aleatória Dá um beijo Filgo Quase que eu esqueci seu nome Vamos lá E uma organização Alternativa Aleatória Que na verdade Ela não é completamente aleatória Mas depende da função da célula O que a célula quer fazer com aquilo Dos exons Aleatória É não contínua Senhores Vocês têm agora Um breve intervalo Professor Ramon Já está voltando Para Terminar Nossa aula de hoje A vocês de casa Agradeço Muito obrigado Muito obrigado pela presença E participação de todos Chegamos a ter 38 alunos aqui Mas só tem 16 likes Porque vocês não dão positivo Para mim Beijo do tio Saudações Rubro-negras a todos Daqui a pouco Derramou Vou embora não Só um intervalinho Pessoal aqui Pessoal aqui De lanchar Valeu galera Beijo do tio Tchau 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 os cursos que você tem vontade de fazer que às vezes você chega no terceiro ano e tipo assim ah, eu tô em dúvida entre direito medicina e engenharia, porra, se fudeu porque tá em dúvida dele tudo aí tipo assim, você vai chegar lá na hora dependendo da sua pontuação, isso vai influenciar também na sua escolha, fato é engraçado que a pessoa pergunta uma coisa a você e depois ela fica na casa do caralho não tá escutando nada você tá olhando pra lá o autista eu tô falando aqui igual um bobo e ela tá cagando pra mim pessoal fala amor, pode falar se cair a energia é a melhor coisa que tem, que a energia é a matéria mais fácil do PISM1 fiquem tranquilos hoje, hoje caralho hoje hoje, olha só olha só, preste atenção hoje, hoje, no dia de hoje nós vamos trabalhar uma matéria nova, ficou faltando eu trabalhar com vocês, eu deixei pra trabalhar agora tá, então vocês fiquem tranquilos que depois sim, senhora gente, isso aqui é preto? não, eu acho que eu quero ler mais essa aqui? é não, isso aqui é preto isso aqui é preto essa é lilás não, é preto também não, é lilás então galera, o que acontece? hoje eu vou trabalhar com vocês alguns conteúdos que faltaram mas eu deixei propositalmente pra gente trabalhar nessa reta final e na próxima aula ao invés de dar matéria eu vou vir fazendo questões do PISM1 e aproveitando as questões pra explicar a matéria eu gosto muito de dar aula assim é uma coisa que eu me destaco muito como profissional caralho acho que eu tô fazendo uma pequena bagunça aqui tinha tinta ainda não, vou pegar e voltar pra cá calma Rafael caralho, sujei tudo aqui mano é o que eu sou animal de tetas não, tô com medo de sujar minha camisa camisa tão bonita de 89 do ataque, do ataque como o nome é o ataque tinha o nome, né qual o nome que era ataque fluminense que era Assis e esqueci o nome o host e Assis é casal 20 brandão, brandão tô aqui tô aqui fazendo as poção eu odeio dar aula com caneta fraca bicho eu tenho toques mandei no grupo mano, o que que essas canetas tão vazias mas tão cheias tá ótimo sim senhor Matheus esqueceu você não acredita que eu dou aula em 2x6 não? não vocês amanhã amanhã vocês querem o presencial? o que que você o que que você o que que o que que você não pede sorrindo que a gente não faz chorando o que que você não pede sorrindo que a gente não faz chorando pessoal aqui vamos começar vamos começar pessoal tá em casa assistindo boa noite obrigado a todos pela moral sejam bem-vindos galera nós vamos fazer uma mega revisão de física que tá começando hoje só que hoje eu vou começar ao invés de fazendo questões que é o meu objetivo eu vou começar fazendo uma matéria vendo algumas matérias que faltaram com vocês umas caem com muita frequência que é o que eu vou começar explicando então vocês tem que ter atenção redobrada eu vou pedir pra tantos vocês daqui quanto vocês de casa pra pegarem um caderno e copiarem o quadro de hoje eu não sou muito chato com o negócio de copiar quadro não eu acho que o aluno tem gente que eu eu quando estudante né eu tinha muita eu não gostava muito de copiar a matéria no quadro eu gostava de prestar atenção no professor e depois fazer meus resumos só que essas formas que eu vou trabalhar com vocês hoje essas relações que eu vou trabalhar com vocês hoje são muito importantes e todo ano tá caindo isso e teve um ano né 2016 nós levamos um grupo pra fazer a prova do PISM e o que que aconteceu eu tive uma uma visão nunca tinha caído essa porra desse conteúdo na prova do PISM na época do PISM que a gente montou o curso né o Brandão ainda não estava conosco era só eu e Matheus eu dava aula de física, química e matemática e Matheus dava aula de história, geografia e português era só nós dois o curso só que a gente não dava aula de tudo a gente dava aula mais da matéria e a gente o resto dava orientação e esse ano de 2016 a gente chegou tava com o pessoal já tava levando um grupo grande pra prova do PISM e eu peguei e falei com a galera assim falei ó galera a pessoa falou assim Ramon a gente viu todo o conteúdo programático eu falei assim galera eu não me baseei no conteúdo programático eu baseei nos últimos anos de prova e esse conteúdo nunca caiu foi o único conteúdo que a gente não viu é uma parte da física que nós chamamos de dinâmica impulsiva dinâmica impulsiva cara isso nunca tinha caído na prova do PISM aí eu falando com a galera comecei a dar uma revisão no ônibus explicando pra galera as relações as fórmulas e é uma matéria bem fácil porque muitas questões você consegue fazer até por lei de Newton vocês vão ver que Newton chegou na fórmula da segunda lei através disso aqui mas aí o que aconteceu cara rapaz eu falei ó isso nunca caiu mas eu vou explicar pra vocês fui no ônibus a gente caminhando pra prova eu no ônibus dando aquela última revisão não caiu a porra da matéria aí a galera quando saiu da prova a galera quando saiu da prova caralho Ramon você falou a matéria no ônibus caiu qual foi o problema tinham dois ônibus na viagem e eu só tava em um a galera do outro ônibus ficou muito puta porque tipo você imagina a gente tava indo fazer a prova eu falei galera tem um conteúdo aqui de física a gente não trabalhou no curso mas nunca caiu mas eu vou falar aqui porque eu tô com medo de cair e foi lá a porra do conteúdo caiu mas aí isso que eu ia falar isso que eu ia falar Malu depois que aconteceu isso 2016 nunca tinha caído esse conteúdo até 2016 de todos os anos de 2016 pra cá sempre cai uma questão disso no excursivo todo ano tá caindo uma questão disso no excursivo dessa matéria essa matéria ela vai se basear em duas grandezas físicas que são bem simples a forma de calcular são duas grandezas físicas vetoriais bem simples de calcular e elas se relacionam num teorema então você primeiramente você tem que saber a forma delas mas é muito fácil uma grandeza é o impulso por isso dinâmica impulsiva e a outra grandeza é chamada de quantidade de movimento ou momento linear eu aconselho vocês até anotar os dois nomes tá quantidade de movimento anotem galera copiem essas fórmulas de hoje que vai ser mais fácil de vocês fixarem até a prova da semana que vem impulso nós vamos fazer questões disso durante a semana mas eu quero que vocês copiem pra que vocês se familiarizem com essas matérias tá nós vamos fazer questão dessa matéria durante a semana inclusive pessoal do youtube todas as aulas dessa semana nós vamos estar transmitindo também junto com o pessoal da turma aqui então galera o que que é o impulso o impulso oi quantidade de movimento ou momento linear vou escrever aqui em cima momento linear inclusive o que Newton fala nos seus estudos né é exatamente sobre isso aqui momento linear então vamos lá o que que é o impulso dado a uma partícula o impulso é uma grandeza vetorial representada pela letra i maiúsculo e ele é calculado pelo produto da força vezes o tempo essa força pode ser uma força resultante ou uma força qualquer uma força única tá pode ser o resultado de uma força eu posso escrever aqui também impulso resultante igual a força resultante vezes tempo a gente vai estudar muito esse tipo de questão em grandezas que envolvem amortecimento como assim Ramon explicar pra vocês todos vocês aqui tenho certeza tanto o pessoal daqui quanto de casa já viu uma partida de tênis ou um jogo de voleibol de futebol se você pega o momento em que um jogador de tênis dá um impacto na bolinha de tênis em câmera lenta vocês vão perceber que a bola de tênis à medida que ela bate ela vai deformando e depois quando ela restitui o seu tamanho ela é impulsionada por que isso? porque quanto mais tempo há entre a aplicação da força mais impulso a partícula recebe eu tenho certeza que todos vocês já ouviram essa palavra impulso não já? aí se eu falar assim Rafael impulsiona aí pra dar um salto ele vai pegar ele vai empurrar o chão pra baixo pra poder se projetar pra cima então ele dá um impulso né? o impulso é exatamente isso o impulso tá relacionado com força e com tempo de aplicação dessa força quanto maior a força maior o impulso quanto mais tempo eu mantenho essa força sendo aplicada mais impulso a partícula recebe tudo bem até aí? porque é uma grandeza que vocês estão muito familiarizados no dia a dia de vocês todo mundo fala impulso aqui né? você quer pegar uma coisa e tá lá no alto o que que se fala? dá um impulso o que que é um impulso? aplica uma força durante um tempo Ramon qual unidade medida disso? Newton vezes segundo pode falar não precisa ou você não coloca a setinha entre barras ou você coloca sem a setinha sem as barras bota só i igual a f delta t ou se você colocar a setinha você tem que colocar entre barras mas isso aqui é um móvel tá? mas por que que eu gosto de colocar a setinha Paulo Vitor? pra mostrar pra vocês que impulso é uma grandeza o que? vetorial isso aqui nós chamamos aqui ó toda vez que você pega um vetor e multiplica por um escalável você encontra outro vetor tá certo? então isso é uma forma é uma forma difícil? não muito tranquilo outra coisa que é muito importante e isso aqui que foi o que caiu na prova de 2016 que a galera ficou puta comigo que tava no outro ônibus a galera ficou muito puta vocês não tem noção o nego ficou tipo assim sem falar comigo as duas semanas eles acharam um absurdo mas foi uma parada muito natural eu falei pô galera tem uma matéria que eu não trabalhei com vocês que nunca caiu mas eu vou falar com vocês comecei a falar e o que que caiu? exatamente isso aqui toda vez que você presta atenção que isso aqui é fundamental pra física tá? muito importante pra física é uma coisa exclusiva de física toda vez que você calcula uma grandeza pelo produto de outras duas toda vez que você calcula uma grandeza física pelo produto de outras duas se você tiver um gráfico dessas duas grandezas que estão gerando essa aqui por exemplo se eu tiver um gráfico da força em Newton em função do tempo em segundo a área do gráfico vai me dar o impulso muito importante isso Ramon não entendi por que isso olha aqui que figura foi essa que se formou aqui nesse gráfico um retângulo o que que é a base desse retângulo o tempo a variação do tempo o que que é a altura desse retângulo é a força produto da força vezes variação do tempo dá o que? impulso então toda vez que você tiver um gráfico da força pelo tempo a área dessa figura vai dar o que pra gente? por que que isso é muito importante Ramon? como vocês vão fazer prova discursiva você vai ter que colocar assim o impulso é numericamente igual a área só que você tem que falar a área de que? a área do gráfico força em função do tempo que nesse caso aqui é um retângulo então se eu calcular a área dessa figura aqui a área dessa figura aqui eu tô calculando o impulso da força tudo bem? só que tem uma parada importante falar pra vocês essa fórmula ela só permite a gente calcular o impulso de uma força constante ou de uma força média o gráfico me permite calcular o impulso de uma força variável então vamos supor que a questão fale assim uma força varia com o tempo vamos supor que uma força que vai aumentando com o tempo pode acontecer? pode então você vai calcular o impulso pela área da figura que se formar e pode formar um triângulo pode formar um trapézio começar no valor diferente de zero mas é importante vocês terem na sua cabeça você pode calcular o impulso dar uma partícula pela área desse gráfico aqui tudo bem? é uma grandeza fácil? é esse negócio do gráfico complicou um pouquinho mas nada muito difícil de vocês entenderem eu posso calcular o impulso pela área do gráfico força em função do tempo alguém quer perguntar alguma coisa? eu posso seguir geralmente coisas que sofrem amortecimento o que significa amortecer? significa você aumentar o tempo de interação por exemplo vou dar um exemplo para vocês geralmente carro quando ele bate ele amassa não é isso? ele deforma essa deformação é importante para o passageiro porque se o carro não deformar ele não amortece o impacto então toda aquela energia da colisão vai para a pessoa ah, por que esse carro bate um papel bate em qualquer coisa e amassa é importante que o carro amasse porque se o carro não amassar toda a energia da colisão vai para você por exemplo se você bate de frente um carro bate de frente com um muro ele sofre uma desaceleração muito forte porque ele vai parar em instantes então toda aquela energia do impacto vai para o passageiro então deformar significa fazer o que? aumentar o tempo e diminuir a força entendeu? então deformar significa isso aumentar o tempo e diminuir a força isso é muito importante geralmente por exemplo o cinto de segurança também está relacionado com isso o airbag o airbag quem falava do cinto de segurança eu falei o airbag quem falava do airbag eu falei do cinto de segurança o que é o airbag? é uma bolsa de ar que aparece na sua cara quando o carro bate de frente não é isso? o que o airbag faz? ele amortece o que significa amortecer? aumentar o tempo para fazer o que? diminuir a força é muito melhor você bater no airbag que vai amortecer o impacto do que você bater com a cara no volante você concorda comigo? então o airbag é um dispositivo que trabalha com isso pode cair isso na prova objetiva como que funciona o airbag? ele aumenta o tempo de interação para fazer o que? diminuir a força aplicável todo mundo entendeu isso? ele é inversamente se você jogar para lá dividindo fica inverso porque o impulso é o que? é o trabalho de frear você então o impulso não muda só que eu posso frear você em um milissegundo ou posso frear você em dois segundos é melhor frear você em dois segundos do que frear você em um milissegundo porque eu aumentando o tempo eu diminuo a força necessária para isso entendeu? vai embora show de bola entendeu Paulo? entendeu Pedro Paulo? entendeu o que eu falei? a força se eu jogar para cá dividindo fica inversamente proporcional ao tempo perfeito o que você falou de modo que se eu aumento o tempo da interação eu diminuo a força que atua sobre o corpo isso é muito importante no amortecimento entendeu? isso é muito importante por quê? então quando lembrando aqui de novo o cara deu uma raquetada na bola de tênis como eu estava falando com você Maria Eduardo Maria Eduardo mesmo né? o cara deu uma raquetada na bola de tênis o que acontece com a bola de tênis se eu olhar a raquete de lado assim ó mais ou menos assim a raquete o que acontece com a bola de tênis? ela deforma ela fica quase vira quase um disco né? devido ao impacto por que isso? porque ela deformar ela aumenta o tempo de contato com a raquete consequentemente se ela aumenta o tempo ela ganha mais impulso entendeu? todo mundo entendeu isso? isso exatamente só que tipo assim pra você parar uma pessoa durante uma colisão o impulso é o mesmo em qualquer situação só que eu posso aumentar a força aumentar o tempo pra diminuir a força e isso é melhor porque aí eu tenho menos impacto entendeu? essa força aqui o impulso ele não é força o impulso ele é a relação entre força e tempo não posso esquecer isso não são inversos isso aqui ó por exemplo o impulso necessário pra frear uma partícula ele é constante eu vou explicar pra vocês daqui a pouco se o impulso é constante quanto maior isso aqui vai ter o mesmo valor quanto maior o tempo menor a força pra produzir aquele impulso então a gente aumenta o tempo pra diminuir a força diminuindo a força gera menos impacto todo mundo entendeu isso? isso é muito importante pra uma questão objetiva pode falar então eu tenho uma partícula em movimento eu quero frear essa partícula deixa eu seguir com a matéria que você vai entender porque que o impulso é constante é melhor quando eu explicar o teorema você vai entender melhor quantidade de movimento quantidade de movimento ou momento linear é uma grandeza cuidado porque a fórmula dela parece com a fórmula de energia cinética e aí meu garoto como é que você tá? chega aí chega aí chega aí pra dar uma moral pra você essa moral você sabe que já valeu muito pra você eu não vou falar porquê mas você sabe que já valeu muito pra você entendeu? pessoal esse aqui esse rapaz aqui é um filho nosso aqui do curso aprovado pra medicina na UFJF pelo PIS e o orgulho que a gente tem aqui espero que vocês sigam o exemplo dele é o pessoal tá vendo você no YouTube aqui o pessoal tá vendo você bonitão como é que você tá legal? e o Fusquim? tá aí acabei de sujar sua camisa de tinta mas você não é vaidoso nem nada você não vai nem reclamar é o cabelo sempre impecável né essa chapinha dele é foda essa chapinha dele é foda não é não fica duas horas no espelho lá fazendo o tupete dele então galera a quantidade de movimento é uma grandeza que ela é o produto da massa vezes a velocidade também é uma grandeza vetorial galera então se eu tô escrevendo a setinha aqui ó não sei quem perguntou isso foi o Rafael que perguntou foi o Paulo Vitor que perguntou se eu colocar a setinha Paulo Vitor eu tenho que colocar o módulo tá por que que eu coloco a setinha? pra mostrar pra vocês que são grandezas vetoriais Ramon se é uma grandeza vetorial aponta pra algum lugar pra onde que aponta o impulso? pra onde aponta a força sempre? sempre pra onde que aponta a quantidade de movimento? pra onde aponta a velocidade? massa escalar tudo bem? beleza unidade medida quilograma segundo metro por segundo no sistema internacional eu tô falando vocês tomarem cuidado Maria Eduardo tava falando comigo Ramon você vai dar uma dica pra gente sobre energia durante essa semana a gente vai fazer vai dar uma revisão de tudo então eu vou revisar pra vocês galera quando que usa impulso? quanto que usa quantidade de movimento? quanto que usa energia? aí ela falou Ramon a energia cinética do movimento galera como que eu calculo a energia cinética? m v ao quadrado sobre 2 tudo que a gente conhece tem m o que que é m? massa tudo que a gente conhece tem massa a única coisa que não tem massa é a luz o resto de tudo tem massa se eu tô parado eu tenho energia cinética? eu tenho massa? repete pra mim a fórmula energia cinética o pessoal de casa vai lembrar como que eu calculo a energia cinética? é m v ao quadrado sobre 2 não é isso? é m v ao quadrado sobre 2 eu tenho massa? tem energia cinética? agora? não, por quê? então se eu começo a andar tem energia cinética? tá pronto sim que envolver energia? sim se falar calcule a energia desse cara tem massa? tem? tem movimento? tem? tem energia cinética claro que cai MGH potencial gravitacional não a questão a questão a questão é sabe o que? você a questão ela vai falar de energia com você não tem sentido ela não falar de energia tá, tudo bem tudo bem, tudo bem mas olha só Maria Eduarda preste atenção então bota na sua cabeça se um corpo tá em movimento tem energia cinética pronto tem por quê? como que eu calculo energia cinética? e todo corpo em movimento também tem o que? tem quantidade de movimento por quê? como que eu calculo? massa vezes velocidade todo corpo tem massa se tem velocidade tem quantidade de movimento a gente vai falar fiquem tranquilos a gente vai voltar depois gente presta atenção aqui olha aqui olha aqui pro tio olha aqui pro tio rapidinho presta atenção nossa Rafaela obrigado obrigado por cagar a minha aula então vamos lá gente presta atenção diminui o ventilador tá muito forte tá não? tá no? tá no? não eu espero que você não rebente o patrimônio do curso mas olha só galera prestem atenção porque é muito comum isso aqui faria mais sentido se Maria Eduarda perguntasse Ramon quando que eu uso quantidade de movimento quando que eu uso energia cinética aqui vai aparecer um teorema muito importante pra física muito importante importante demais que é o seguinte a gente chama teorema do impulso que bom teorema do impulso o que que é o teorema do impulso quando se você pegar o livro original de Newton ele nunca escreveu a fórmula força resultante é igual a massa e aceleração Newton nunca escreveu isso isso aí quem inventou foram os professores inventaram isso pra deixar a matéria um pouco mais fácil pra vocês o que que Newton escreveu anotem isso aí que eu vou falar anota todo mundo anotando o impulso dado a uma partícula o impulso dado a uma partícula o impulso dado a uma partícula abre aspas vocês estão citando Newton tenha mais respeito abre aspas o impulso dado a uma partícula varia o seu momento linear foi isso que Newton falou no livro dele o impulso dado a uma partícula varia o seu momento linear varia o seu momento linear se você falar varia de novo vou tacar a caneta na sua testa igual uma velha cacete o impulso dado a uma partícula varia o seu momento linear eu nem sabia que eu tinha trabalhado com você isso no ano passado caraca isso que é sensacional isso que a menina atenta a aula parabéns Raíssa parabéns Raíssa memória de elefante que a gente fala vamos lá galera preste atenção Newton falou isso abre aspas foi ele então vocês citam ele Isaac Newton século 18 cita ele aí que foi ele que falou isso não fui eu o que que significa isso galera eu tenho uma partícula que inicialmente repouso dou um impulso nela impulso é vetorial o que que o impulso faz o que que é o impulso força vezes tempo não é isso essa partícula vai começar a se movimentar então na verdade o que que acontece o impulso dado a uma partícula varia a sua quantidade de movimento seu momento linear aí vamos abrir a fórmula impulso como que eu calculo variação de qualquer coisa final menos inicial agora presta atenção numa parada como que eu calculo quantidade de movimento tem sentido falar em massa inicial e massa final dificilmente você vai ter uma questão que o corpo ganha ou perca massa enquanto se desloca concorda comigo o que que o corpo pode variar enquanto se desloca então na verdade você vai ter uma velocidade final e uma inicial então vai ficar assim força resultante vezes tempo que é o impulso resultante é igual a massa vezes v final menos massa vezes v inicial o que que eu posso fazer quando eu tenho uma diferença que o mesmo termo aparece nos dois corta não não faça isso que o tio começa a infartar aqui isso tira essa loucura de dizer que não te quero vou negar as aparências colocando em evidência não é assim? não colocando em evidências é a música mais clara você sabia que evidência é a música mais cantada no karaokê em todo um planeta fala assim qual a música mais cantada é Beatles é Rolling Stones é Papa João Paulo II quando visitou Nazaré não é evidência a música mais cantada no mundo é muito engraçado ver o japonês cantando em evidência japonês adora karaokê então vamos lá galera o que que é v final menos v inicial delta v então olha só que nós vamos chegar força resultante quem tá multiplicando vai pro outro lado o que? o que? dividindo então delta t vem pra cá dividindo é igual a m vezes delta v e se vocês forem muito legais comigo vocês vão lembrar o que que é delta v sobre delta t aceleração vocês já viram aquele eu acho muito engraçado aquele rapazinho que ele apresenta uma parada mais fácil faz assim né? é tipo isso impulso é igual a variação na quantidade de movimento aí vem ele força resultante é igual a massa e aceleração né? e faz assim bem mais fácil né? é muito mais fácil usar a segunda lei de Newton mas a segunda lei de Newton é isso aqui Ramon mas por que que o professor explica isso aqui? que é mais fácil do que falar isso aqui exatamente então galera ó tem muitas questões dessa matéria que a gente consegue resolver resolver por Newton tá certo? mas eu posso usar o teorema do impulso aí que vem a questão que vocês estavam discutindo né? Cadu Paulo Vitor estavam me questionando aqui Ramon mas peraí essa questão da força aumenta tempo diminui por que que o impulso é o mesmo? que pra você frear uma partícula o impulso vai provocar isso aqui ó né? ela tava com uma certa velocidade no início freou velocidade final é zero isso aqui não muda o que você pode mudar? é aumentando o tempo de frenagem e diminuindo o que? a força então a ideia do sistema de amortecimento ela é muito cobrada em vestibular por isso porque se eu aumento o tempo eu posso diminuir a força necessária pra frear uma partícula isso de uma certa forma vai trazer menos impacto menos dano que é a questão do airbag que eu dei exemplo pra vocês o airbag ele faz o que? ele amortece aumentando o tempo de interação e diminuindo a força então você prefere durante uma colisão mil vezes bater de cara no airbag do que bater de cara no volante porque no volante a porrada é seca no airbag ela vai amortecendo essa é a diferença amortecer significa aumentar o tempo aumentar o tempo diminuir a força isso aqui vai ter que permanecer o mesmo valor é exatamente isso então se eu aumento esse cara esse aqui diminui entendeu? show de bola galera fala pra mim boa boa gostei 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 parabéns gostei olha só olha só o que Carlos Arthur falou o que foi mais ele falou o seguinte eu posso colocar o impulso em quilograma metro por segundo posso colocar a quantidade de movimento em newton por segundo pode porque se eu estou dizendo que o impulso é igual a quantidade de movimento a unidade tem que ser a mesma eu já falei pra vocês o quanto que eu queria o quanto que eu seria feliz se vocês tivessem mais interesse de trabalhar as unidades de medida porque isso facilitaria muito a vida de vocês então olha só se liga só deixa eu explicar rapidinho depois eu deixo você falar um minutinho só newton vezes segundo newton é a unidade de que? força força calculo como? massa vezes aceleração massa é dada em qual unidade de medida? quilograma aceleração aí eu substituo aqui no lugar do newton quilograma metro por segundo ao quadrado vezes segundo cancela o segundo segundo ao quadrado é segundo vezes segundo então corta aqui corta aqui sobrou o que? então isso aqui é igual a quilograma metro por segundo porque newton fez isso então perfeito o que você falou eu posso colocar isso aqui em quilograma metro por segundo? pode posso colocar isso aqui em newton vezes segundo? pode mesma coisa lá porque eu estou dizendo que elas são iguais aqui muito bem isso mostra que você está evoluindo rapaz parabéns unidade de medida é fundamental para que você aprenda física vocês podem fazer o seguinte vocês podem vocês tem duas escolhas eu escolho sempre de vocês eu sempre falo isso escolha dos alunos não do professor eu posso chegar aqui e falar assim galera se passar no vestibular para a faculdade de público você tem que fazer isso isso e isso quem escolhe fazer são vocês não estou dizendo que é fácil não é é difícil é coisa árdua entendeu a gente não pode tipo assim achar que você não passar para uma faculdade boa é por incompetência sub qualquer um passo não é não é difícil para cacete passar para uma faculdade pública boa para alguns cursos então é muito difícil para outros mais tranquilo mas todos eles se a faculdade for muito boa que é o que a gente deseja para vocês que estão se dedicando desde o primeiro ano em função disso e essa prova vai ser muito importante para alguns de vocês porque eu não tenho dúvidas que vários de vocês vão ser aprovados como a gente consegue aprovar todo ano e eu não preciso falar nada é só vocês olharem os resultados aí não tem galera se procurar na região aqui ninguém aprova mais que a gente ninguém não estou falando no campus não o campus ficou pequeno para nós estou falando para o Soberba não estou falando para o Axo não estou falando para certeza é só você entrar no meu Instagram que você vai ver a quantidade gente aprovada para medicina direito tudo em federal top mas por quê? porque eu sou chato não é porque eu sou bom para caralho não já falei com vocês a aula de física igual a minha você abre no YouTube você encontra uma caralhada eu só é chato com os meus alunos se você falar assim Ramon então quer dizer que o sucesso seu trabalho é para você é chato? é não é porque eu sou bom é porque eu sou chato porque eu olho rapaz de vez em quando eu vou dar aula de algumas paradas eu vou na internet e falo caralho por muito tempo quando eu vou dar aula eu vou na internet eu digito cara tem um professor na internet de física e se você não aprender física com ele você não aprende com mais ninguém procura lá o nome dele é o professor Douglas meu irmão os desenhos que o cara faz no quadro é a coisa mais linda do mundo tem hora que eu dava eu falo assim meu irmão não apaga o quadro não pelo amor de Deus eu quero pegar isso transformando na moldura o cara faz um desenho eu falo meu irmão se o cara não consegue aprender algo com esse professor ele é sensacional quem sou eu explicando física perto dele mas por que meu aluno passa o vestibular porque eu sou chato porque eu mostro para o meu aluno que só depende dele eu falo para o meu aluno o seguinte meu irmão preste atenção não vai ser fácil vai ser foda você vai ter que se dedicar para caralho mas se você quiser você consegue não estou falando aqui galera ah coach coach porra nenhuma não sou coach sou professor coach de cu é rola eu gosto de falar assim para você entender que não é isso o que eu quero mostrar para você é o seguinte meu irmão porque tipo assim esse cara que entrou aqui agora que eu apresentei para vocês aqui que hoje é um amigo nosso mas ele por exemplo ele no primeiro ano cara eu lembro meu irmão ele porra ele veio de uma escola fraca ele tinha a baixa autoestima do caralho porque ele tipo assim eu lembro até hoje eu lembro muito dos meus alunos principalmente esse que a gente teve mais contato e foram três anos de convivência com ele até ele passar para a faculdade ele quando ele entrou na escola ele se achava muito inferior aos colegas e realmente ele tinha muito mais dificuldade de aprendizado que os colegas dele porque ele tinha vindo de uma escola mais fraca aquele negócio galera a gente estuda aquilo que a gente é exigido quando você é pequeno se você não foi exigido você não estuda por isso que existe o cagaço da prova então o cagaço da prova é algo que vocês acham ruim mas é bom então a partir do momento que vocês começam no estudo online a colar a prova de todo mundo você começa a não exigir tipo assim porque antes você tinha um cagaço caralho tem prova de física daqui a três dias meu irmão eu tenho que estudar essa porra aí você por quê? porque você tinha que ir para a escola fazer prova agora que você faz online porra tem prova de física que tem dia foda-se a galera vai colocar a resposta no grupo eu vou copiar tudo então esse cagaço por causa da pandemia vocês perderam muitos de vocês não estão estudando para a escola mais estão levando a moda caralho porque sabem que vai pegar a resposta com um colega e vai tirar dez só que tipo assim tirar dez na escola hoje em dia não é mérito nenhum cara porque você vai chegar na hora do vestibular você não vai ter o colega para te mandar essa resposta de química o outro para te mandar de matemática entendeu? então eu estou desde o início da pandemia falando com vocês bicho vocês tem que botar na cabeça de vocês o que vocês querem lá na frente porque senão toda essa caminhada vai ser em vão e ele quando chegou lá porra e porra eu tenho um orgulho do caralho dos meus alunos porque porra é muito difícil você botar na cabeça de um jovem isso porque sempre galera a gente vai procurar o caminho mais fácil é natural de qualquer pessoa porra se eu vou subir um morro e tem um elevador do lado para que eu vou subir essa porra? eu vou pegar o elevador é da natureza nossa fazer isso só que para o estudo não pode ser assim porque o caminho mais fácil ele provavelmente não vai te levar nos melhores lugares as melhores conquistas então eu boto isso na cabeça do meu aluno e ele tinha essa dificuldade e eu lembro um dia que ele quase chorou na minha frente que ele falou cara eu sou muito ruim eu falei meu irmão tira isso da sua cabeça se você correr atrás você vai ficar tão quanto melhor que eles então eu sei o esforço que esse cara teve para ele chegar num nível de ter condições de passar para uma faculdade federal eu sei a luta que ele teve então eu sei o que está por trás dele porque ele abriu mão de muita coisa para poder conquistar o que ele tem hoje hoje ele faz medicina nas melhores faculdades federais do Brasil entendeu então tipo assim a nossa luta hoje do professor é isso é que a gente tenta passar o que é melhor para vocês entendeu eu não estou preocupado em ter 200 alunos eu estou preocupado em ter um grupo de alunos que queira passar se vai ser 200 se vai ser 5 não me interessa porque não é fácil passar hoje para uma medicina federal não é fácil por quê? porque uma faculdade de medicina está custando 800 mil e se você não estudar para caralho não fizer o seu melhor entendeu se você não se dedicar muito você não vai conseguir então eu vejo muita gente falando ah eu quero fazer medicina mas eu vejo pouca gente fazendo o que precisa para passar para medicina e não é só sentar a bunda e estudar porque eu já tive muito aluno bom que sentou estudou para caralho e não conseguiu entendeu então tipo assim vocês tem que ter isso muito claro na cabeça de vocês então eu estou sempre tentando falar com vocês o seguinte se você quer aprender física e você sabe unidade de medida é meio caminho andado tem muitas questões de física que por exemplo caiu agora no PIDM3 caiu uma fórmula que ninguém conhecia um grupo de alunos eu falei na viagem da fórmula outro grupo não viajou com a gente três alunos não viajaram com a gente aí eu cheguei galera essa fórmula que nunca caiu mas ela é muito fácil é isso fez isso dá isso aí eu cheguei na hora eu falei puta que pariu aí eu logo lembrei de Pinheiro que passou agora para a medicina lá Matheus Pinheiro que é aluno nosso inclusive ele vai estar lá em viagem com vocês ele vai lá dar uma moral para a gente que ele está de vagabundagem agora porque passou para a faculdade agora aí eu cheguei e falei assim Pinheiro fiquei preocupado com você cara caiu a equação de debrolia você não viu ele porra mas eu vi pela unidade de medida pronto ele olhou a unidade de medida foi lá e pensou na fórmula acertou a questão por causa disso aqui que causa tu fez por isso que eu estou dando essa moral a ele porque ele conseguiu identificar que Newton vezes segundo é igual a quilograma metro por segundo porque se eu estou dizendo que essas duas grandezas são iguais elas tem que ter mesmo dimensão de unidade então não é difícil eu pego uma banana e falo que isso aqui é uma banana isso aqui é uma banana os dois são banana pô, é lógico mas é a mesma coisa exatamente ele olhou para as unidades de medida não é questão de te dar as informações ele olhou para as unidades de medida das informações e deduziu a fórmula olha que sensacional e acertou a questão uma questão discursiva uma questão discursiva que talvez se ele tivesse errado ele não tinha passado ele passou para a medicina na UFJF em Juiz de Fora que é muito concorrido vocês terem noção de 1.300 pontos ele ficou com com 1.050 e pouco eu acho para Juiz de Fora porque Juiz de Fora as notas de corte são maiores que o Governador Valadares porque é uma cidade um pouco maior é onde está a sede principal da faculdade apesar que eu acho uma tremenda de uma babaquice é só uma questão de cidade mas a faculdade é a mesma o diploma vai ser o mesmo vai ser médico do mesmo jeito e não vai pagar a mensalidade então pronto e as faculdades são muito boas eu acho até às vezes melhor estudar num campus que está começando que os professores estão mais empenhados para fazer ele crescer já um campus quando é tradicional os professores já estão um pouco se fodendo para os alunos mas é o que eu estou falando ele pegou ele chegou na fórmula através das unidades de medida ele foi lá ele não lembrava ele não tinha visto essa fórmula comigo que eu expliquei para a galera lá ele pegou e falou porra, peraí essa unidade que é S e S que é S e S a forma disso deve ser isso vezes isso ele pegou e acertou a questão sem ter estudado a matéria mas por quê? porque ele conhecia unidade de medida então eu fico feliz quando um aluno faz isso aqui ele me representa ele fala porra, eu escutei o que o Ramon falou lá atrás porque ele bateu se isso é igual a isso tem que ter mesmo dimensão de unidade aí eu provei para vocês que se você igualar isso aqui se você pegar um Newton e abrir o Newton você vai cortar aqui você vai chegar nessa unidade de medida quilograma, metro por segundo então são equivalentes quer ver um exemplo? eu lembro até que foi no vestibular de vocês para o Erge que foi uma matéria que a gente ainda não tinha visto na escola e que vocês acertaram a questão pela unidade de medida do Erge não sei se você vai lembrar é uma parada bem simples não tem nada a ver com a matéria de vocês mas é o seguinte volt por metro é igual a Newton por Coulomb essas unidades são equivalentes você fala caralho, as unidades não tem nada a ver volt por metro volt é joule por Coulomb dividido por metro só que joule joule vocês sabem o que é joule é unidade de que? só energia trabalho como que eu calculo trabalho? força vezes deslocamento força é dada em que? tá vendo como é que vocês estão bem na unidade? força é dada em que? deslocamento é dada em que? por Coulomb já olha isso aqui dividido por metro aí você faz o que? repete a primeira Newton vezes metro por Coulomb troca o sinal e faz o que com a segunda? o inverso de metro é um sobre metro aí você vai cortar metro com metro vai sobrar o que? volt por metro igual a Newton por Coulomb aí caiu uma questão que falava isso era uma questão que você usava uma fórmula lá de campo elétrico e eles, João e o Wesley conseguiram deduzir a questão pela unidade de medida eles não tinham visto a fórmula eu perguntei eu falei caralho vocês não viram essa matéria e falaram não a gente viu pela unidade de medida acertou entendeu? então tipo assim faz parte do processo isso aqui e eu cobro muito de vocês porque se vocês quiserem ser alunos normais alunos normais passam pra faculdades normais bons alunos passam pra boas faculdades e isso é diretamente comprovado entendeu? então eu tava falando com eles aqui safadão exatamente o que? que eu vi quantas coisas você ralou pra passar pra faculdade de medicina você chegou lembra que você chegou lá no primeiro ano que você tinha dificuldade que você tinha vídeo de uma escola mais fraca que você falava pô a maior galera tá num nível maior que eu e você ralou muito e terminou ali como um dos melhores alunos da sala e eu valorizo muito isso porque tipo assim geralmente a gente fica pelas estatísticas né ah eu não vou chegar nesse nível e tal então eu vou deixar a corda correr mas se você correr atrás consegue então é o que eu falo com vocês tem muitos professores melhor que eu na internet que você pode assistir a aula de física bem melhores que a mim mas por que que o meu aluno passa? simplesmente porque eu sou chato eu fico no pé desse filho da puta até ele saber que ele tem condição de estudar e passar porque ele quer e quando você percebe isso cara que só depende de você que se você fizer o seu melhor você vai progredindo todo dia você vai progredir um pouquinho um pouquinho um pouquinho não é um negócio tipo assim estalou o dedo você já tá foda não você vai progredir um passo cada vez um degrau de cada vez vai subindo e lá na frente você vai perceber que você não peraí hoje eu tenho condições de fazer qualquer prova de passar por qualquer prova isso é muito importante que você tenha essa certeza não adianta eu falar não adianta eu chegar aqui e falar não você vai passar Maria Eduardo não você tem que ter essa certeza dentro de você se eu fizer tudo certo eu vou conseguir mas agora a vida é feita de escolhas e essa escolha quem faz são vocês entendeu? então pensa sempre nisso que isso vai ser muito importante pra vocês no caminho que vocês estão trilhando aí então galera isso aqui tudo que eu expliquei pra vocês sobre questão de impulso quantidade de movimento essas grandezas são aplicadas em uma parte da física que nós chamamos de estudo das colisões tá? então nós vamos agora aplicar isso aqui numa parte muito importante da física que nós chamamos de estudo das colisões lembra maluco você tava falando a questão do chiclete na aranha foi no ano esse safado aí lembra? foi no seu ano que era essa questão do chiclete na aranha lembra? a aranha radioativa porra é uma questão doida pra caceta se duvidar se lembra dela até hoje era um tipo de colisão isso é isso que nós vamos falar agora são colisões que a gente estuda aplicando muito esses conceitos aqui então uma das aplicações disso aqui é no estudo das colisões tá certo? e existem três tipos de colisões e essas colisões é importante eu falar pra vocês que elas estão relacionadas com a capacidade que o corpo tem de alcoolidir restituir vocês sabem o que significa a palavra restituir? mas com certeza vocês ouvem muito elas dentro da casa de vocês e nos jornais de televisão pro lado de março abriu que é um negócio que eu acho um absurdo eu fico muito puto ninguém tem me ensinado essa porra que hoje eu me fudo até hoje por isso que é tido algo de educação financeira cara vocês sabem meu irmão vocês sabem que nós moramos num país mais filha da puta que pode existir é uma das maiores cargas tributárias do mundo é o país que a gente vive esse país salafrário que a gente vive e todo ano nós adultos sofremos com o negócio que eu chamo de uma piroca de três metros mas as pessoas chamam de imposto de renda entendeu? o que é imposto de renda? é um negócio feito pra fuder com sua vida imposto de renda é literalmente isso e eu pô quando eu cheguei na minha vida adulta eu não sabia o que era isso e o imposto de renda é o que? é um valor que você paga com o governo referente aos impostos de sua arrecadação anual é literalmente pra fuder com sua vida só que tem algumas pessoas que elas pagam mais imposto do que arrecada e algumas coisas você pode debitar plano de saúde por exemplo como o governo tem a saúde merda ele acaba falando assim não, então se você paga plano de saúde eu posso debitar seu imposto você pode pagar menos imposto que você paga plano de saúde e sobrecarrega menos o SUS alguns lugares pagam escola e conseguem debitar também no imposto de renda alguma parte da escola que os pais de vocês pagam então de repente você tem que ser restituído pelo imposto de renda então o que é restituir? é devolver é porque tem essa palavra restituir parece uma palavra diferente é devolver ah mamã o que tem isso a ver com colisão? não tem porra nenhuma a ver com colisão claro que tem porque durante uma colisão lembra que eu falei da bola de tênis? o que acontece com ela? deforma e restitui volta restituição a uma volta então quando a bola de tênis restitui ela volta ela mesmo se impulsiona presta atenção na minha mão ó ó a bola de tênis e câmera lenta ó ó bateu na raquete ela deforma e ela mesmo se impulsiona então as colisões estão relacionadas com a capacidade que o corpo tem de restituir a velocidade durante a volta primeira colisão que nós temos chamamos de colisão elástica o que é uma colisão elástica? ela é uma colisão do ponto de vista físico prático hipotética por quê? na colisão elástica o corpo consegue restituir 100% de sua velocidade antes da colisão imagina o seguinte você pegou uma bola de futebol chutou na parede ela bateu e voltou se ela voltar com a mesma velocidade que ela tinha antes de bater a colisão foi 100% elástica ela restituiu 100% da velocidade bateu a 10 metros por segundo e voltou a 10 metros por segundo isso na prática não acontece porque toda colisão vai ter perda de energia vai ter dissipação de energia Ramon então quando bater se voltar com uma velocidade menor ela é o que? parcialmente elástica ele vai restituir uma parte e se bater e grudar inelástico se eu pegar um chiclete alguém tem um chiclete aí? alguém tem mais que um chiclete aí? ninguém tem mais que um chiclete ninguém? você tá Rafael? não dá aqui não dá aqui Rafael já tá pequenininho já o chiclete então não vai nem grudar ó caiu não grudou não mas você pega um chiclete joga na parede ele bate gruda é uma colisão inelástica por quê? porque ele não volta então tem os três tipos de colisão tá relacionado com a velocidade que ele retorna se ele retorna com 100% da velocidade que ele tinha antes de bater é o que? elástica perfeitamente elástica se ele volta com uma parte da velocidade é o que? parcialmente elástica e se ele bate e gruda é o que? eu já vou explicar isso na parte de você vou dar só mais um exemplo aqui depois vou deixar vocês perguntarem já viu aquela bolinha que fica pra capeta? eu solto ela ela volta à mesma altura que eu soltei? porque a colisão é o que? é o que? parcialmente elástica porque se ela tivesse a mesma velocidade se ela fosse restituída em toda a velocidade que ela bateu no chão ela voltaria à mesma altura e ficaria infinitamente mas o que acontece? ela bate volta bate volta bate e volta ou seja a cada colisão ela perde parte da energia então essa colisão é parcialmente elástica se você lembrar de como que é a colisão inelástica bate e fica se você lembrar como que é a colisão parcialmente elástica bate e volta mas com uma velocidade menor você lembra da elástica quando vai bater vai voltar 100% as colisões perfeitamente elásticas no mundo real só acontece em moléculas gasosas uma molécula de um gás por exemplo o gás do oxigênio não está aqui no ar se ela bater aqui ela volta com a mesma velocidade beleza? ela não perde energia durante a colisão o que vocês querem perguntar aí? pode muito bem Malu perfeito muito bem parabéns vai preservar 100% da energia também porque qual a energia que está envolvida na colisão? cinética se ele vai voltar com a mesma velocidade como que eu calculo a energia cinética? se a velocidade não muda ele não perde energia cinética o que você ia perguntar? você ia perguntar uma coisa? não? tem certeza? já respondi? tem certeza? a restituição é o efeito da ação e reação mas por que que não restitui 100% se a força trocada é igual? porque a colisão depende muito do material mas sempre vai ter uma perda de energia só não existe colisão que tenha perda de energia isso aí seria uma coisa que vocês vão estudar até comigo agora no módulo 2 por que que as colisões gasosas elas restituem 100% da energia? nós vimos que temperatura é o grau de agitação das moléculas se durante as colisões das moléculas elas perdessem energia a temperatura ia fazendo o que? ia diminuindo então por isso que as colisões moleculares são 100% elásticas perfeitamente elásticas então vamos lá eu vou fazer a melhor forma que eu tenho de explicar isso aqui para vocês é montando uma tabela vou explicar agora vou explicar tudo de novo montando uma tabela para vocês vamos lá eu vou montar uma tabela aqui assim vou montar uma tabela para vocês assim isso aqui galera é uma matéria que a gente só vai aprender como que aplica ela quando a gente for fazer exercício a gente só vai aprender como que aplica ela quando a gente for fazer exercício cobra cobra ele pode dar as características da colisão e perguntar o tipo tá então vamos lá ó então tem caído questão de colisão eu vou fazer questões com vocês vocês fiquem tranquilos eu quero que vocês peguem a teoria hoje para na próxima aula amanhã a gente vai fazer alguma questão disso pode vir vocês querem vir presencial amanhã pode ser não é bom cara eu tipo assim o bom de dar aula sem ninguém aqui que eu posso dar aula sem máscara posso dar aula nu que fica só mostrando para você não pode ficar pelado aqui com o negócio livre aqui balançando é mentira tá gente brincando mas eu posso dar aula sem máscara é melhor porque mas não tem problema não é bom vocês aqui que a gente fica mais divertido oi 14 horas galera aqui eu vou botar o tipo de colisão aqui eu vou colocar energia aqui eu vou colocar quantidade de movimento aqui eu vou colocar coeficiente de restituição e aqui eu vou colocar velocidade de aproximação e velocidade de afastamento precisava dessa última linha aqui não cacete a alzheimer já tá batendo galera vocês sabem daqui a um tempo vocês tem que aproveitar porque matheus ele tem alzheimer professor de história com alzheimer é osso né bicho tem tem pô já tá começando a manifestar já tá começando a manifestar você acha que é mentira a vozinha de matheus é muito gente boa ela tinha alzheimer eu nunca me senti tão bem na minha vida ela me ela 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 tem alzheimer muito estranho ela do nada ela achou eu parecido com alguém da época de juventude dela aí ela me achou bonito porque eu acho que na época dela pessoa fortinha igual a mim era sinônimo de beleza pessoa saudável que a vovó fala tá muito magrinha isso aí que tá mais saudável aí tipo assim ela pegou ela gente ele é muito lindão né ela falou assim comigo só que eu não sabia que ela tinha alzheimer eu fui no aniversário de matrimônio ela repetiu aquilo umas 300 vezes eu sou de lá com autoestima lá em cima toda hora ela passava uns 3 minutos ela era pra mim gente ele é lindão né ele é bonitão tadinha é tão boazinha a vozinha dele faleceu um tempo atrás então vamos lá galera gente fazendo piada não gente ah Matheus faz Matheus as piadas de Matheus são muito humor negro mano as piadas de Matheus são muito pesadas não são não tá doida tipo de colisão quais são colisão elástica também pode ser chamada de perfeitamente elástica tá colisão elástica ou perfeitamente elástica parcialmente elástica e perfeitamente inelástica ou somente inelástica tá beleza então primeira coisa que nós vamos falar aqui quantidade de movimento toda colisão conserva quantidade de movimento então qualquer que seja a colisão a quantidade de movimento antes da colisão é igual a quantidade de movimento depois todas elas todas qualquer que seja a colisão Ramon mas se eu jogar um chiclete na parede ele grudar o que foi que era a quantidade de movimento foi transformado em impulso para poder frear então a quantidade de movimento ela sempre se conserva qualquer colisão conserva a quantidade de movimento então vou botar aqui a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois então isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber para a prova do pismo tá então agora você que está com sono aí querendo desistir da vida atenção redobrada qualquer colisão a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois da colisão em todas elas todas a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois beleza tudo bem gente todo mundo entendeu essa primeira parte então vamos lá segunda parte energia primeira coisa que se conserva colisão perfeitamente elástica como o Malu falou muito bem parabéns Malu adorei sua colocação energia mecânica inicial igual a energia mecânica final conserva energia então vou botar aqui conserva 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 aqui não conserva vai diminuir velocidade então a energia mecânica final é menor do que energia mecânica inicial vai ter perda de energia então vai dissipar dissipa parte da energia vocês lembram dessa palavra dissipar né dissipar significa perder energia mecânica e aqui a energia mecânica final ela vai ser muito menor vou botar aqui três símbolos de menor vou botar até mais para garantir para vocês que ela é muito menor que a energia mecânica inicial ou seja dissipa tem a dissipação máxima dissipação máxima energia mecânica é no caso geralmente a cinética mas a cinética é uma forma de energia mecânica então está no mesmo isso é quando soma tudo se tiver potencial gravitacional mas geralmente como a gente está relacionando com velocidade Pedro Paulo a gente pode falar só da cinética não tem problema não próximo passo aqui coeficiente de restituição vocês sabem o que é isso? vocês sabem o que é isso? que eu não expliquei por isso que vocês não sabem se eu já tivesse explicado vocês saberiam coeficiente de restituição é uma grandeza que ela é calculada assim coeficiente de restituição muito fácil ela ela é um módulo da velocidade de afastamento dividido pelo módulo da velocidade de aproximação se a velocidade de afastamento foi igual a velocidade de aproximação essa razão dá quanto? 1 significa que restituiu 100% então onde que a velocidade de afastamento é igual a velocidade de aproximação? onde que a velocidade antes da colisão é igual a velocidade depois? na elástica então aqui o coeficiente de restituição é igual a 1 por quê? porque a velocidade de afastamento é igual a velocidade de aproximação sempre sempre aqui o coeficiente de restituição ele vai ser maior que 0 e menor que 1 por quê? porque a velocidade de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação com certeza com certeza por exemplo joguei um corpo na parede ele bateu antes de bater na parede antes de bater na parede a velocidade dele era 10 ou seja velocidade de aproximação após bater na parede a velocidade é 6 velocidade de afastamento velocidade de aproximação de afastamento 6 6 sobre 10 é quanto? o que que significa o coeficiente de restituição dá 0,6? significa que ele só conseguiu restituir 60% da velocidade entendeu? é um valor o quê? entre 0 e 1 entendeu? entendeu galera? vou dar o exemplo de novo para todo mundo entender joguei um corpo na parede antes de bater ele tinha 10 metros por segundo bateu e voltou com 6 velocidade de afastamento após a colisão 6 velocidade de aproximação antes da colisão 6 sobre 10 é quanto? 0,6 ou seja ele voltou com 60% da velocidade que ele tinha antes de bater na colisão inelástica o que acontece? ele bate e gruda não tem o quê? não tem velocidade de afastamento então o numerador dessa fração é o quê? quando o numerador de uma fração é zero esse cara vai dar quanto? porque a velocidade de afastamento é zero uma característica da colisão inelástica que era a questão da chiclete maluco que nós vamos fazer amanhã é que quando ocorre a colisão os corpos ficam engatados ficam juntos presos um ao outro após a colisão então o corpo vai bater e vai fazer isso aqui porque não vai se afastar após a colisão entendeu? então essa é uma característica da colisão inelástica fala Cato sim isso não boa pergunta rapaz isso aqui cai no pisme pode com a vida de todo mundo olha a pergunta que esse rapaz fez que é uma pergunta bem interessante se o corpo bateu preste atenção olha só se o corpo bateu a 10 voltou a 6 ele restituiu 60% se ele restituiu 60% ele perdeu quanto? aí a pergunta de Carlos Atu foi muito legal porque ele falou o seguinte Ramon então quer dizer que se ele perdeu 40% da velocidade ele perdeu 40% da energia cinética é linear? a relação entre energia cinética e velocidade é linear galera? não porque como que é a fórmula de energia cinética? esse ao quadrado é que fode a porra toda então a relação não é linear porque a velocidade não é não entra na equação como linear ela entra ao quadrado Ramon então como que eu sei? você vai ter que reduzir 40% ao quadrado e qual é o quadrado de 40%? é 0,4 ao quadrado é o quadrado de 0,4 entendeu? então quem perde 40% da velocidade não perde 40% da energia porque a velocidade está ao quadrado na forma é por exemplo se você dobrar a velocidade de um corpo você aumenta a energia cinética dele em 4 vezes né? por quê? porque a energia cinética está ao quadrado então quando você dobra uma grandeza que está ao quadrado a outra aumenta o quadrado qual o quadrado de 2? 4 se você triplica a velocidade de um corpo sua energia cinética aumenta 9 vezes exatamente entendeu? galera basicamente é isso tá? deixa eu ver se eu quero esse aqui não? você está maluca? hoje não eu nunca peguei aula não você está guardando as coisas por quê? eu falei que acabou a aula o quê? está 9,5 mais ou menos então está aí galera isso aqui é impulso a dinâmica impulsiva é isso aqui aí nós vamos fazer o quê? amanhã nós vamos fazer exercício disso só que eu vou aproveitar os minutinhos finais da aula e já vou explicar outra matéria também tá? o que eu acho uma matéria mais simples? ele é um E ele é um E ele é um E um Ezinho minúsculo mas vocês entenderam por que ele pode ele é 1 na perfeitamente elástica é entre 0 e 1 na parcialmente elástica e é 0 na inelástica todo mundo entendeu isso? na inelástica é 0 por quê? porra, todo mundo entendeu isso? aham aí porque ninguém responde caralho nenhum por que não tem velocidade de afastamento? o caselo lá em cima bate assim é isso aí é é porque não tem velocidade de afastamento tá? ele vai bater e vai ficar grudado então só tem velocidade de aproximação ela acontece a que mais acontece no dia a dia que mais cai em vestibular são as colisões inelásticas tá? é a mais fácil é a mais fácil de calcular é a mais fácil vocês vão ver amanhã no pismo já caiu umas 4 vezes essa merda a da sinuca é parcialmente elástica porque depois da colisão as bolas não ficam juntas e é difícil pro homem separar as bolas nossa que idiota eu tô percebendo sabe o que? eu tava falando com o Brandão esse dia Brandão ele foge desse assunto Brandão ele foge desse assunto eu falei Brandão a sociedade atual não permite mais profissionais igual a gente mas Brandão foge do assunto eu falo Brandão essa geração ela não permite mais professor igual nós entendeu? porque nós é raiz cara nós é raiz eu tô falando com ele ele não acredita não ele fala tá de bobeira eu falei seu filho vai ter aula com a gente ele tá fudido rapaz não diga que Pedro tiver aula com a gente esse menino vai sofrer muito nossa senhora ele é bonitinho pra ver pisme 3 joada pra caralho o piloto de trator afastamento tá errado Rafael eu retiro tudo que eu disse sobre a pessoa o seu avião sai de pé dessa menina lembra vocês falavam Rafael vocês falavam Rafael eu conversava eu pensei sua mãe falava assim ah Rafael muito bagunceiro Rafael dá muito trabalho aí Rafael agora tá quietinho sossegadão ela que salvou ele a piloto de trator especialista em castração animal né mas por que que ele fica pianinho quietinho meu irmão no dia que eu vi esse menino dirigir um trator eu falei rapaz quem sabe coincidência dar um trator pra esse menino dirigir meu Deus seu pai é muito corajoso Jesus Maria José latifundiário é ela bebe leite direto da vaca Rafael do boi é Rafael bebe leite direto do boi direto da fonte você já tomou leite quentinho da vaca dá uma diarreia do cacete né não ferve o leite não que você vai ver a caganeira que dá você vai dar o peito e sai aquela aguinha puta que pariu fodeu né trava na hora né rapaz o leite é gordura só safadão aquele leite é só gordura filho aquele leite é só gordura lá em casa papai trabalhou em roça muitos anos né Rafael não sei se eu já contei isso pra você papai trabalhou em roça muitos anos papai era gerente de propriedade rural vulgo peão gerente de propriedade rural vulgo peão porra papai trazia mesmo aquela garrafa pet mamãe pra render botava água no leite papai com dois litros fazia dez durava um mês uma garrafa de dois litros mas mamãe botava porque dava uma caganeira lá em casa triste é porque na nossa época era caganeira hoje em dia o pessoal fala mais bonito intolerância à lactose na nossa época era diarreia meu irmão era o vulgo flora intestinal abalada hoje em dia intolerância à lactose entendeu ninguém todo mundo tem vergonha de falar que tem caganeira vamos lá galera só pra gente fechar aqui é uma matériazinha muito rápida estão faltando dois conteúdos pra gente trabalhar tá eu vou trabalhar isso aqui logo hoje pra gente ficar livre dele logo tem poucas questões disso no piso dá um cagaço de falar isso tem poucas questões disso no piso que essa merda vai lá e cai mas é muito tranquilo que é o seguinte uma matéria que nós chamamos de momento de força ou torque momento de força ou torque momento de força ou torque é uma grandeza física que eu já estudei alguns dispositivos com vocês tanto no ano passado quanto nesse ano e eu falei chamei pra vocês dispositivos multiplicadores de força acabamos de estudar uma na hidrostática quem lembra pro PISME 2 macaco hidráulico prensa hidráulica é um dispositivo que aumenta a força muito bem no primeiro ano nós estudamos outro vocês usam muito na academia polias associação de polias então tem que lembrar isso pro PISME agora associação de polias é quando você coloca polia que a força vai diminuindo o esforço vai diminuindo você não sabe o que é polia raiz pelo amor de Deus também é chamado de roldana até a gente conhece como polia outras pessoas conhecem como roldana na academia você vai lá pô tô pegando 10 placas mentira tá dividindo o peso por 4 isso a polia móvel que é aquela que se desloca quando você puxa diminui o peso a metade então duas polias móveis diminui o peso da metade da metade entendeu a fixa não a que tá presa no teto não só aquela que se desloca quando você puxa ela divide o peso então com uma polia móvel divide o peso a metade com duas divide o peso da metade da metade vai sempre dividindo por 2 cada polia móvel que entra divide o peso por 2 também é um dispositivo de ganho de força e o terceiro é esse aqui o que é um momento de força galera um momento de força é uma combinação que existe entre a força aplicada e uma grandeza que nós chamamos de braço de alavanca como assim Ramon imagina o seguinte galera que eu tenho aqui uma ferramenta e aqui também o tamanho da ferramenta é importante não se empolgue tá não se empolgue tu já olhou para minhas coisas aqui com um olho diferente é o ferramenta que eu estou falando é essa aqui você larga esse tarado então galera olha só imagina que eu tenho uma ferramenta aqui conhecida como chave de boca ou chave sextavada e ela é utilizada para apertar ou desapertar um parafuso que está preso aqui no sistema então eu tenho um parafuso aqui beleza então mais ou menos assim tá certo então o que você faz para poder provocar um giro uma rotação nesse sistema aqui nesse sentido fazendo essa ferramenta girar você precisa vir aqui e aplicar uma força não é isso essa força vai produzir um momento de rotação nessa ferramenta esse momento de rotação que nós também conhecemos como torque ele vai depender de três coisas primeiro da força que eu apliquei tá certo isso também é um símbolo de coeficiente de atrito é que faltou criatividade depende da força depende do braço da alavanca que é o tamanho da ferramenta que é essa distância aqui ó beleza e depende também do ângulo de aplicação com a força que nesse caso aqui é 90 graus que é o que mais cobra no pismo então essa fórmula ela fica assim ó F vezes D vezes seno de teta esse é assim que calcula o momento pra esse caso aqui em específico o momento dessa força ele vai ser o seguinte ele vai ser só FD por que que ele vai ser só FD? porque o ângulo aqui vale quanto? e o seno de 90 vale quanto? 1 no pismo até hoje todas as provas do pismo e eu conheço bem todas só caiu isso aqui FD como assim? não eu posso manter o ângulo 90 aqui ó a medida que ela vai girando eu vou girando junto pra manter o ângulo 90 graus por exemplo vou dar um exemplo bem prático disso quando você vai abrir a porta a maçaneta por que que a maçaneta fica do lado oposto da dobradiça? pra aumentar essa distância aqui ó por que? quanto maior for essa distância menos força você precisa pra produzir esse momento aqui então quando você aumenta o braço de alavanca você diminui o esforço porque todo todo sistema pra provocar um giro ele tem um momento de força específico o momento de força é o produto ou combinação da força aplicada vezes a distância então por exemplo se eu pego essa ferramenta aqui com um braço maior ou uma ferramenta mais comprida o que que vai acontecer? respondam pra mim se eu pegar uma ferramenta com um braço de alavanca maior nesse caso vai precisar de uma força menor pra provocar a rotação no sistema todo mundo entendeu isso? então como que é difícil isso, Raíssa? isso é muito fácil é ruim tudo em física é ruim é realmente a parte de física do PISM1 ela é a pior física que tem eu prefiro mil vezes a física do PISM3 e do PISM2 o PISM2 oi? vamos lá olha só galera rapidinho qual unidade medida do momento de força? unidade medida de força distância e a unidade medida de distância qual unidade medida de ângulo? mas eu não tô trabalhando com ângulo eu tô trabalhando com o que? é? preste atenção na coisa seno, cosseno quando entra em fórmula ele não tem unidade medida quanto que vale o seno de 30? um meio um meio o que? um meio não tem unidade medida ângulo tem seno do ângulo é a dimensional ângulo tem unidade medida seno e cosseno de ângulo seno, cosseno e tangente não tem unidade medida então aqui a unidade de força é só o que? newton vezes metro cuidado galera porque muita gente acaba confundindo essa matéria aqui muito comum a galera confundir essa matéria aqui com trabalho porque como que eu calculo trabalho? só que no trabalho é deslocamento aqui não aqui eu não vou deslocar a ferramenta eu vou rotacionar a ferramenta e tem uma coisa que o PISM pode cobrar e se cobrar vai foder com a vida de todo mundo menos com a de vocês ô Bruno desculpa alguém tirou foto do quadro aí galera? ah oi? só aquela tabelinha tava lá no canto pô esqueci cara tirar foto ah é essa aula fica gravada ela vai ficar no youtube ela vai ficar no youtube ah tá não mas vai ver ela fica também eu deixo ela no youtube também aí galera olha só uma parada importante que eu ia falar pra vocês isso aqui eu não gosto de falar assim que isso aí que vocês acham aí que vocês ficam achando difícil que a gente use essa nomenclatura mas eu tenho que falar isso aqui ela é chamada isso aqui é chamado de produto vetorial eu vou ser bem direto pra não confundir muito o cabelo de vocês o que que é um produto vetorial? que é quando você multiplica dois vetores e encontra um vetor o que que eu tô falando que isso aqui caiu no piso e vai arregaçar todo mundo? porque esses caras aqui os três são vetoriais os três são vetoriais aí você vai falar beleza a força vetorial tá apontando pra cá o braço perpendicular a força tá nessa direção aqui e o torre? e o momento? o momento vetor você vai fazer assim pega sua mão direita pega sua mão direita aponta pro céu mentira faz assim os meninos vão ter mais facilidade de fazer esse movimento do que eu falei faz assim aí você vai você vai ver o seguinte tá vendo o giro que tá provocando na ferramenta? tá girando em qual sentido aqui? anti-horário você vai fazer assim seu polegar já vai dizer pra onde aponta o momento entendeu ou não? ó pega sua mão e gira no sentido olha o polegar é pra cá sim não se eu mudar o sentido e quando que a gente fala isso aqui significa o que? significa que eu tenho um vetor saindo do plano do papel e assim entrando no plano do papel então se a questão do piso me perguntar assim preste atenção que isso não é difícil não você não pode errar isso aqui não se a questão do piso me der esse desenho que falar assim pra onde que aponta o vetor torque ou vetor momento de força nesse sistema? você vai dizer perpendicular ao plano saindo se for no sentido o que? anti-horário ou perpendicular ao plano entrando nele entrando nele se for em qual sentido? horário entendeu galera? é só Ramon mas eu sou canhoto então você tá fudido porque muda tudo por isso que a gente chama essa regra de regra da mão direita quem é canhoto aí? então preste atenção não serve com a mão esquerda vocês são canhotos pra tudo mesmo? vai pra tudo o resto faz tudo é cuidado preste atenção porque é o que vocês estão rindo gente? tem a pessoa pra escrever escreve com a mão pra comer com a outra pessoal rapaz gente vocês tem que parar com isso olha só preste atenção olha a mão mão direita se você fizer com a mão esquerda o que vai acontecer? ou vai mudar o sentido de rotação ou mudar o sentido do vetor entendeu? Ramon mas por que fizeram com a regra da mão direita? porque quem criou essa merda era teste aí na verdade é uma convenção então você tem que fazer isso sempre com a mão direita tá? show de bola mas você sabe oi, quem me chamou aí? definição de que? então quando gira quando tende a girar a ferramenta no sentido anti-horário nesse caso aqui eu não queria que vocês anotassem eu queria que vocês entendessem não adianta decorar chegar na hora você vai esquecer gira no sentido anti-horário olha o polegar ele tá dizendo é o polegar é o polegar ó a gente só vai expulsar nós do shopping ó sentido horário se a ferramenta estivesse sendo girada assim o toque seria assim você sabe onde que eu vi safadão? que isso aqui tem uma aplicação muito importante? qualquer coisa que você vai apertar ou folgar você pode usar isso aí não entendi Ramon vou explicar você quer tirar uma lâmpada se você quiser tirar ela não vai fazer isso aqui? então você vai girar nesse sentido se quiser colocar a lâmpada tudo foi convencionado assim eu já vi gente quebrando lâmpada porque eu não sabia pra onde girar eu tô falando sério então agora se você sabe a regra da mão direita você nunca mais vai pagar esse mil outra coisa pô, tô apertando ali um parafuso ó olha o polegar apertei folguei entendeu? vou colocar o parafuso na parede ó vou tirar é sério porque tudo foi convencionado de acordo com a regra da mão direita que? ah claro que faz sentido pô tipo assim não tô explicando sacanagem agora vou lá a conclusão agora vai mentindo pô não mentira gente brincadeira não mas tem aplicação porque tudo foi convencionado dessa forma rapaz isso é sacanagem eu já vi gente quebrando lâmpada por não saber pra onde girar então agora vocês sabem e se pegou aconteceu com você? então isso aqui vai ter uma validade muito grande pra você nunca mais você vai esquecer isso então o sentido de rotação determina se vai sair ou se vai entrar não porque às vezes acontece às vezes tá meio preso e fala assim pô, pra onde que eu giro pra poder tirar? aí eu aprendi isso também não tem muita coisa não eu aprendi isso da idade eu sei no curso técnico o professor explicou isso eu falei caralho mano faz maior sentido igual o Paulo Vitor fez porque realmente eu falei caramba mano pô realmente então vamos lá galera lei das alavancas o que que é lei das alavancas? eu vou pegar o tipo de alavanca mais simples que tem aqui tá? pra gente poder entender como que eu aplico isso aqui e depois eu vou mostrar pra vocês alguns outros casos não hoje só pra gente terminar aqui que é o seguinte alavanca mais simples que existe nós chamamos ela de alavanca interfixa o que que é uma alavanca interfixa? que a fixação dela tá no meio entre as forças potente e resistente a mão não entende de porra nenhuma não tem problema não galera isso aqui é uma gangorra tá? uma gangorra imagina o seguinte o que que provoca o equilíbrio da gangorra? é o que todo mundo responde se eu tiver o mesmo peso dos dois lados a gangorra fica em equilíbrio não necessariamente não é somente a força que determina o equilíbrio de uma gangorra é o momento, Rafael o momento presta atenção nisso eu não posso fazer essa análise pensando somente na força eu tenho que fazer essa análise pensando no momento por quê? vamos supor eu tenho aí 110 quilos aproximadamente quase um bezerro, né? eu queria uma pessoa que deve ter aí mais ou menos uns 55 quilos você campeão você tem 55 quilos? 60? caramba eu julguei mal você hein, bicho Bianca Bianca tem quanto? 56 então vamos botar aqui Bianca perdeu um quilinho fez a dieta aí eu e Bianca chegamos num parque eu falei Bianca vamos brincar de gangorra? aí Bianca vai olhar minha cara e falar assim porra amor que graça tem eu vou ficar lá em cima você vai ficar lá embaixo por quê? porque você tem o dobro do meu peso? não tem uma forma de eu e Bianca ficarem em equilíbrio qual é? exatamente porque o que vai manter o equilíbrio dessa alavanca é se o momento das forças que eu tenho de um lado foi igual ao momento das forças que eu tenho do outro Ramon como assim? não entendi então vamos botar aqui que Bianca veio e sentou desse lado aqui da gangorra que segurou aqui e falou vamos amor vamos brincar aí eu vim tô exagerando um pouquinho mas eu vim e sentei aqui desse ponto aqui e a gente ficou em equilíbrio por que que nós ficamos em equilíbrio nessa configuração? eu faço o dobro da força na alavanca quando comparado a Bianca por quê? porque se eu tenho 110 kg e ela tem 55 minha massa é o dobro qual a força que nós estamos fazendo aqui na alavanca? o peso não é isso? tá certo? é o peso então a condição pra que essa alavanca fique em equilíbrio é que o momento gerado na alavanca por Bianca seja igual ao momento gerado na alavanca por Ramon momento de Bianca peso de Bianca que é a força vezes o quê? vezes a distância depois eu vou abrir a gravidade distância de Bianca distância até onde? a gente chama isso aqui de ponto de apoio então o produto da força vezes até a distância até o apoio a distância de Bianca db é essa distância aqui ó é a distância do centro de gravidade dela até o apoio da alavanca tem que ser igual pode falar filho oi? sim sim isso perfeito perfeito a força e a distância são inversamente proporcionais pra manter o mesmo momento os dois lados ou seja se eu faço o dobro da força eu tenho que estar o quê? metade da distância muito bem vocês já mataram a parada vocês já aprenderam isso aí exatamente isso então peso que é a força que Bianca faz aqui ó peso de Bianca vezes a distância de Bianca é igual ao peso de Ramon vezes a distância de Ramon até o apoio isso é o exemplo de alavanca mais simples só caiu até hoje no pisme assim distância de Ramon vulgo dr peso de Ramon vezes distância de Ramon aí o que eu vou fazer eu vou achar qual a relação ei tá acabando já presta atenção que você já desligado qual a relação entre a distância de Ramon e a distância de Bianca através da massa peso de Bianca massa de Bianca vezes gravidade vezes distância de Bianca então galera peso é a força tá FD é igual massa de Ramon nossa senhora é uma música desse eu durmo vezes gravidade vezes distância de Ramon aí eu vou pegar aqui vou cortar a gravidade vou cortar a gravidade massa de Bianca 55 kg 55 kg distância de Bianca massa de Ramon 110 kg distância de Ramon 55 dividido por 55 dá 1 110 por 55 dá 2 então a distância de Bianca tem que ser o que o dobro da distância de Ramon ou seja se Ramon faz uma força duas vezes maior na alavanca ele tem que estar uma distância o que ele tem que estar a distância o que então olha só se Ramon faz uma força duas vezes maior ele tem que estar uma distância o que duas vezes menor esse tipo de alavanca é o mais simples tá pode ter alavancas por exemplo eu poderia fazer o seguinte vou colocar aqui desse lado do lado de cá junto com Bianca eu vou colocar Maria Eduardo dá pra fazer isso e deixar em equilíbrio dá só que aí desse lado além do momento de Bianca eu vou ter o momento de quem de Maria Eduarda aí vai mudar a distância porque Maria Eduarda entrou no sistema aqui entendeu galera então você pode achar a distância ou a massa de quem tá apoiado ali na alavanca a lei das alavancas ela diz o seguinte que o somatório dos momentos de força que atuam na alavanca tem que ser igual a zero então você soma os momentos igual a zero então o momento de Ramon mais momento de Bianca tem que ser igual a zero aí você joga pro outro lado Ramon mas peraí não era pra ficar um negativo não porque a gente provoca rotações em sentidos contrários aqui ó aí você pode adotar que quem provoca uma rotação no sentido anti-horário vai ter momento negativo quem provoca uma rotação no sentido horário vai ter momento positivo não entendi Ramon você vai ter que fazer o seguinte momento de Bianca mais momento de Ramon é igual a zero ou seja somei o momento dos dois igualei a zero só que um dos dois tem que ser negativo por quê? porque eles provocam rotações em sentido contrário Bianca tende a rodar essa alavanca nesse sentido aqui que sentido é esse? e Ramon tende a rodar a alavanca nesse sentido aqui que sentido é esse? eu geralmente coloco que quem tende a girar a alavanca no sentido anti-horário tem momento negativo aí você joga para o outro lado positivo e vai cair nisso aqui aqui? aqui? esse símbolo aqui na física e na matemática significa somatório soma igual a zero beleza? mas eu vou fazer questão disso aqui com vocês para mostrar como que caiu isso aqui no pismo tá bom? então galera só está faltando para a gente fechar a matéria do pismo e gravitação mas amanhã eu não vou dar matéria eu vou fazer exercício do que a gente estudou hoje tá bom? amanhã nós vamos fazer exercício a partir das 14 horas então no youtube vocês querem vir presencialmente mesmo? então tá show então tá fechado amanhã sabadão vou passar o dia dando aula de manhã para FMC de tarde para o pismo valeu galera o que? da FMC vou transmitir? não não vou transmitir não o que? você quer assistir? quem é seu namorado? quem é ele? Pedro Cardoso Pedro Cardoso é aqui comediante né? da grande família Pedro Cardoso eu acho que você tem um ano? sim eu acho que você tem um ano eu acho que o senhor